Fala galera! Fala galera! É exatamente, o Grêmio constrói chances mais claras do que a equipe do Santos, o Santos teve uma boa chegada, talvez perigosa a gente pode colocar agora, com essa jogada construída pelo lado direito até a finalização do Marinho, que teve desvio para fora e originou o escanteio. E tirando isso, nada produziu o Santos na partida, mas era um resultado justo por aquilo que construiu o Grêmio. É verdade! O Grêmio vai vencendo, vai se consolidando, vai indo a três pontos, três primeiros pontos nesse quarto jogo que faz o Campeonato Brasileiro. Insai, já vou te pedir em que colocação o Grêmio está chegando nesse momento, com esses três primeiros pontinhos aí. O Grêmio sai do Z4 ou o Grêmio precisa de algo mais, Insai já? Nesse momento, Jonathan, o Grêmio vai vencendo o Santos aqui na Arena, e com esse resultado o Grêmio já sai da zona de rebaixamento, o Grêmio ocupa agora a 16ª colocação do Campeonato Brasileiro, é o primeiro fora da zona. Beleza! E agora a informação, né? Saiu um gol no Campeonato Brasileiro da Série B, o Vasco abre o placar com o Morato, 1x0 para a equipe do Vasco em cima do Cruzeiro. Sai já! Se tem a situação pior para muitas equipes do nosso Campeonato Brasileiro da Série A, como por exemplo o Corinthians, que hoje venceu a equipe do Esporte por 2x1, o que falar do Cruzeiro, que só vai de descenso e indo para a Série C do Campeonato Brasileiro, hein? É, né? Nada é tão ruim que não possa piorar, né, Jonathan? A situação do Cruzeiro parece... A gente pensa que chegou no fundo do Poço, parece que o Poço não tem fundo, né? O Cruzeiro, um grande time do futebol brasileiro que, por enquanto, até agora, né, 24 de junho, o panorama é mesmo talvez uma aceitação a uma ideia de disputar a Série C no ano que vem. Não vejo expectativa, grandes esperanças de melhorar a situação do Cruzeiro, nem dentro, nem fora de campo. É algo bem preocupante para o torcedor cruzeirense. É verdade. E situação que não vive é o Juventude, é o Grêmio e é o Internacional. Lembrando que mais cedo o Inter acabou vencendo a Chapecoense por 2x1 no começo fulminante colorado, com o gol do Yuri Roberto, passe fantástico de Nilson, o Inter estava on, super on, né, no jogo das 7 horas, o Vinícius Alves na rua com os comentários do Lucas Ramos. Eu sou o Jonathan Machado e estou acompanhado de Vinícius Saja, que está comigo aí fazendo essa partida entre Grêmio e Santos, aqui diretamente na Nel Esportes Sádio. A Nel, agora, o Saja, só antes da gente falar dos nossos apoios aí, o que a cena do com o juiz ali foi sensacional. O juiz ali teve que dar um put, né, para trás, porque senão essa bola iria acabar interceptando, mas deu bola ao chão, né, Saja? É, o seu Caio Max Vieira, o árbitro da partida, ele quis participar da jogada, né, Jonathan? Ele quis, viu que o Grêmio ia sair tocando, ele pensou, de repente sai um gol aqui de pé em pé, e eu vou participar também, né, não deu muito certo, marcado bola ao chão, bola para o time do Grêmio. É, com fantásticos dribles nesse momento ali, até mostrando o corte, né, que o Diogo Arbosa deu em cima do Marinho, na lateral esquerda, perto da bandeirinha ali, da equipe Santista. TaxService Telecomunicações Informática, soluções e centrais VoIP para comunicar você com o Novo Mundo, do Ligue 30619797, Boleiro Treinado, segue no Instagram, arroba Boleiro Treinado, entre em forma e vire um boleiro, e também, Rádio Stoner, a sua conexão com o mundo do rock, acessa lá, www.radstoner.tk, e quem tá ligado, quem tá na Rádio Stoner, com certeza acompanhando é a equipe Tricolor, que vem no rock, vem numa hard, assim, e vem tentando carregar para cima da equipe Santista. A bola tá no campo de ataque, sendo carregada por Jeromel, ele resolve tocar a bola no círculo central, vai tentando tocar a bola com o Thiago Santos, Thiago Santos, Jeromel, Jeromel, pra Kahneman, ele faz inversão de bola pro lado direito, mas não consegue achar o Léo Pereira, é só lateral favorecendo a equipe Santista, quando temos mais um gol pintando nessa noite de quinta-feira, e é gol do Cruzeiro, né, Sérgio? Isso, Matheus Barbosa marca, Cruzeiro 1, Vasco também 1, empata o jogo Cruzeiro, vamos ver, né, Cruzeiro e Vasco, clássico dos grandes na Série B, vamos ver como é que termina. É, essa Série B aí que deveria estar com o Ipiranga de Erechim, o Ipiranga de Erechim é quem deveria estar nessa Série B do Campeonato Brasileiro, mas fazer o que, né, acontece, e vem chegando, vem tentando chegar a equipe do Santos, com o jogador Pará, ele consegue tocar a bola em cima da marcação, consegue descolar o lateral, a equipe do Pará, vem a equipe do Pará, né, do Santos, vem chegando, carregando aqui pelo lado direito, a bola tocou a frente pro Marinho, tentou ali a jogada da equipe do Santos, foi tocada pra linha lateral, lateral favorece mais uma vez a equipe do Santos, vai lá o Pará pra fazer a cobrança, tá no campo de ataque, a equipe Santista, pode tentar alguma coisa à frente, jogou a bola na frente, Jeromel pra afastar aí a bola pra linha lateral, só que ele já tá marcando ali uma falta em cima do Jeromel, foi empurrado o jogador do Grêmio, é o que tá sinalando o juiz da partida, né, Saijá? Isso mesmo, marcou ali o seu Caio Max, o árbitro da noite de hoje, vai dando a posse de bola para a equipe do Grêmio, no momento em que ficou no chão ali o Marcos Guilherme, e já tem jogador no aquecimento, Jonathan, pelo visto, não vai dar mais pra ele. Aliás, perdão, Jonathan, não é o Marcos Guilherme, é o Alisson, camisa número 5 do time do Santos. É o Alisson que, tipo, ficou um jogo praticamente de folga, se a gente for frisar assim, né, que foi a partida contra a equipe do São Paulo, no Clássico Sansão, no domingo passado, e agora já tá sentindo aí uma perda, realmente, um dos jogadores aí que a equipe do Santos tem, ele é o principal capitão e vem jogando, atuando bem nas partidas em que vem trabalhando com a equipe do Fernando Diniz, e vai entrar ele, a contratação da equipe Santista Camacho, camisa número 29, o Camacho que vai ajudar uma consistência, o que jogou o Camacho contra o São Paulo, e agora o Diniz vai tentar ir do mesmo ímpeto para o melhor, né, Saijá? É verdade, Jonathan, a gente tem que ter noção que essa saída do Alisson, ela é muito prejudicial para ele mesmo, né, porque ele vai disputar a posição com o Camacho, de repente o Camacho entra hoje, faz um bom jogo, entra no próximo, faz outro bom jogo, por aí vai, e de repente o Alisson perde até a posição nesse meio de campo do time do Santos. Então a gente vai ter que acompanhar, torcer que não seja nada mais grave, né, mas talvez a gente tenha uma boa briga aí ao longo do restante do campeonato, entre Camacho e Alisson no meio de campo do Santos. É verdade, e outro que está fora nesse momento é o Alisson do Grêmio, né, só que o Alisson, ele está aí numa transição física, antes de chegar a equipe tricolor, e por falar no Grêmio, o Grêmio vinha chegando, chute lá para frente, procurando o Diego Souza, ele tentou ali uma jogadinha esperta, até procurando o Léo Pereira, mas a bola vai parar nas mãos do goleiro, João Paulo, que está substituindo o John, o John que não, que sofreu um entorce no joelho, e está desfocando a equipe Santista nesse jogo contra a equipe tricolor. Até, apenas o desfoque como goleiro, mas a equipe do Santos é uma equipe ótima, né, Sajá, tem um bom plantel, tem o Pará, tem o Marinho, grandes nomes, assim, do futebol de São Paulo, que já agregaram valor a esse time, a chegar longe, principalmente na de ser vice-campeão da Copa Libertadores da América, da edição passada, mas a equipe que vem batalhando aí para tentar ser campeão da Sul-Americana, só que a equipe do Grêmio é uma equipe que está mais reforçada, né, Sajá? É, ela é mais reforçada, tem peças com mais qualidade, e o principal, né, o Grêmio é amplo favorito em relação ao Santos na disputa da Copa Sul-Americana, né, o Grêmio é o time mais forte entre todos os que estão disputando a Sul-Americana. O Santos tem uma boa equipe, é verdade, tem algumas carências nesse estado de alguns reforços bem pontuais, mas é um bom grupo, sim, Felipe e Jonathan é um bom lateral, o Jean Mota no meio de campo é um cara que faz diferença, o trio de frente com o Marinho, o Caio Jorge, o próprio Marcos Guilherme que parece estar reencontrando o seu bom futebol agora na Vila Belmiro, tem o Carlos Sanches que está no banco, tem boas peças, sim, para essa temporada da equipe do Santos. É verdade, agora o Grêmio tem uma reposição lateral para fazer a cobrança no seu campo de ataque, a bola tocada à frente, procurando ali o artilheiro Diego Souza, a bola tirada pelo Luan Pérez, o juiz disse que não houve nada, o Diego Souza foi empurrado, mas o juiz mandou seguir o jogo e agora ele marca uma falta para o Santos e deixa o Diego Souza pistola, ele deixa ele pistola reclamando e vai receber o quê? Um canário belga, né, sai já. É, cartão amarelo para o Diego Souza por reclamação e, Jonathan, vamos combinar, né, ele foi agarrado mesmo, né, o Luan Pérez agarrou o Diego Souza ali, não sei se com toda a força para derrubar o Diego Souza, porque o Diego Souza é um cara grande, mas o Caio Marques não deu a falta, o Diego Souza... É verdade. E agora a equipe do Grêmio tem uma reposição lateral para fazer a cobrança do seu lado direito. Fernando Diniz olhando para o seu time ali, centrato, confiante, quem sabe saia alguma coisa melhor. E o Kahneman que ele fez? O que foi que o Kahneman fez agora? O Kahneman acabou jogando, acabou pegando, rosqueou a bola e conseguiu o arremesso lateral para a equipe Santista. Já foi cobrado, o Santos tem pressa, bola sendo recuada lá atrás com o Camacho, o Camacho joga a bola mais atrás com a zaga e ele teve que recuar a bola com o goleiro João Paulo, o Santos vai tentar recomeçar toda a partida de novo. Ainda está no seu campo de defesa, vai fazer inversão de bola do lado esquerdo, tentando ali procurar o seu jogador, que é o Jean Mota, tentando ali a jogada, parece a equipe do Grêmio para tirar a bola. Agora o Grêmio que vai tentar ir para o ataque, só que a bola tocada em cima da marcação do Léo Pereira, tem lateral a equipe do Grêmio fazer a cobrança e pintou mais um gol no Campeonato Brasileiro. Agora quinta-feira de futebol, que antes teve Copa América, teve Orocopa, que está eletrizante, e agora teve mais um gol no Campeonato Brasileiro também. Uma quinta-feira movimentada, né, Saíja? É, né, uma quinta-feira bem movimentada, a gente tem aí a disputa do Campeonato Brasileiro da Série A, a gente tem o jogo entre Cruzeiro e Vasco na Série B, né, que a gente citou agora há pouco, e tivemos gol do Bahia. Patrick Deluca marcou o Bahia, abriu o placar para cima do Atlético Paranaense, jogo em Salvador, por enquanto, vai dando o tricolor da Boa Terra, Jonathan. É, o Bahia, o Bahia que é a única derrota, se a gente for frisar assim, começou, estreou contra o Santos, jogou super bem, aí no segundo jogo foi derrotado pelo Internacional, pelo marcador de 1x0. Eu creio, viu, Saíja, que pelo que está acontecendo aí nas primeiras rodadas do Campeonato, está certo que são 38 rodadas pela frente, eu acho que esse ano pode ser um Brasileirão diferente, eu estou esperançoso, porque a gente vê aí times como o RB Bragantino, o Atlético Goianiense, o Atlético Paranaense, que apesar de estar perdendo, também vai fazendo uma ótima campanha, o Fortaleza, tem bons times fazendo, tendo, assim, entrosando bem, tendo uns treinadores que estão pensando direitinho suas estratégias para cima de times mais grandes, como o Flamengo, o Atlético Mineiro, o Grêmio, o Inter, então, dá para ser um Brasileirão diferente, eu não sei qual é a tua opinião, Saíja. É, eu acho que esse Campeonato Brasileiro de 2021, ele pode ser diferente, mas isso é uma tendência, até para os próximos anos, Jonathan, vamos ver o lance? Vamos lá, porque o Ferreirinha chegou, recebeu a bola no campo de ataque, ele tocou a bola mais atrás, vai tentando ali a jogada, Matheus Henrique na entrada da área, e acabou a equipe do Santos, atrasando ele um pouquinho, mas Matheus Henrique segue com a bola, tocou para o Rafinha, voltou com o Matheus Henrique, a marcação do Santos é em cima dele, vai tentando ali carregar a bola com o Thiago Santos, Thiago Santos toca mais atrás, e agora a equipe do Grêmio vai ter que reconstruir tudo lá atrás com o Kahneman, mas ainda está no seu campo de ataque, Victor Bobson vai tentando carregar, agora Diogo Barbosa, Diogo Barbosa toca para a Ferreirinha do lado esquerdo, ele vai ter que recuar lá atrás onde está posicionado o Kahneman, e o Kahneman vai jogar a bola com o Thiago Santos, o Grêmio trocando passes, o Grêmio tentando ir em busca do segundo gol, o Grêmio tentando buscar os três pontos na tabela de classificação, vem chegando a bola pelo lado esquerdo, e agora o Marinho, mais uma vez faz a falta, olha, o juiz uma hora vai perder a paciência com ele, vai dar-lhe um canário belga, porque o Marinho não está bem nesse jogo, hein, Sajá? Não está bem, ele não está conseguindo jogar, e aí acaba fazendo faltas desleais, não está sendo justo ali o Marinho, daqui a pouco pode acabar levando o cartão amarelo, ou pior, uma entrada mais dura pode levar até o vermelho direto, desfalcar, deixar com um buraco sério, um buraco muito preocupante nesse time do Santos. É verdade, e agora o Grêmio tem arremesso lateral para fazer a cobrança, o Kahneman está com muita pressa, só que tem jogador do Santos caído do gramado, para receber atendimento médico, se não me engano, aí o Caio Jorge, ele na dividida ali com o Kahneman, pelo jeito acabou sentindo ali, coloca a mão sobre a perna esquerda, e pelo jeito vai ter que receber atendimento médico dentro do campo ali, a equipe do Santos, que também vai sentindo a pressão, e o Grêmio vai vencendo pelo marcador de 1x0, nesse momento na competição. Sérgio, só repassa para nós, nesse momento, como é que está a tabela de classificação da Série A, listando os quatro primeiros colocados, a posição dos gaúchos, e o zona de rebaixamento, aí Sérgio. muito bem, muito bem, então, nesse momento o líder do campeonato é o Red Bull Bragantino, aí o time que venceu a equipe do Palmeiras na noite de ontem, seguido pelo Atlético Paranaense, que vai sendo derrotado nesse momento, o Red Bull tem 14 pontos, e o Furacão tem 12, o terceiro é o Fortaleza, com 11 pontos, e em quarto o Bahia, que nesse momento vai vencendo o seu jogo, também com 11 pontos. Agora a posição dos gaúchos, o Inter venceu a Chapecoense agora há pouco, lá em Chapecó, vocês acompanharam esse jogo com... Segura um pouquinho, porque vem chegando o Grêmio, o Matheus Henrique na entrada da área, vai tentando passar pela marcação, tira, para... A bola agora vai indo contra a Copa, a equipe do Santos, o Santos já carregou, já cruzou ali, que divide o gramado Marinho, vai pisa o pé em cima da bola, tenta passar pela marcação, agora vem marcação dupla para cima dele, Diogo Barbosa, mas o Thiago Santos deixou-lhe o braço, só que o juiz mandou seguir o jogo, vem tentando carregar a equipe do Santos, fica ainda com o Santos, consegue roubar a bola ali, o Pirani vem tentando carregar, já ultracionou a bola do lado esquerdo, é a oportunidade da equipe Santista, tocou a bola do meio Camacho, olha a bola do Santos e o gol! Gol! Do Santos, Marcos Guilherme está na meta, Santos! 28 minutos e meio, era tudo o que o Santos precisava, uma bobeada, uma saída de bola errada da equipe do... do equipe do Grêmio, e o Santos conseguiu chegar na bola, com o Camacho no meio, tocando a bola na entrada, saindo de trás ali o Marcos Guilherme, que no Santos encaixou como uma luva, e agora conseguiu tocar por cima do gol do goleiro, Gabriel Chapecó, e tocar essa bola para o fundo das redes, está empatado o marcador da arena, um para o Grêmio, para o Santos vai ter revisão de vara, mas é um lindo gol da equipe Santista, com o Marcos Guilherme sendo protagonista, sai já! É verdade, né? Quando tu me perguntou os destaques, desse time do Santos, eu citei o Marcos Guilherme, que parecia estar reencontrando o seu bom futebol no Santos, e o gol confirma isso, né? Mesmo que seja no lado, o Marcos Guilherme participou de uma jogada perfeita, a bola enfiada do Camacho para ele é um negócio sensacional, o Camacho conseguiu ter uma visão de jogo para prever a posição do Marcos Guilherme, botar a bola no ponto futuro, o Marcos Guilherme empurrou para o fundo das redes, na saída do Guilherme Chapecó. O Santos não era melhor que o Grêmio, Jonathan, porém, construiu uma boa jogada, foi efetivo em uma das poucas chances que teve de construir as suas jogadas ofensivas, e agora chegou o gol de empate com quase meia hora de jogo, está tudo igual na arena, Jonathan. É, quase meia hora de jogo, o Grêmio para o Santos, o jogo que promete ainda, porque o Grêmio está precisando dos três pontos, mas o Santos também não quer deixar, está na metade da tabela ali, precisa pontuar se quer chegar entre os primeiros colocados na competição, vem tentando carregar a equipe do Santos, que agora começou a gostar da partida, só que foi empurrado ali o Marinho, o juiz não resolveu não marcar nada, mandou seguir o jogo. Daqui a pouco o Saja vem com uma informação, porque tem gol importante na Série B do Campeonato Brasileiro, porque vem carregando ainda a equipe do Grêmio, agora está no campo de ataque, bola com o Ferreirinha do lado esquerdo, na meia esquerda, tocou a bola mais atrás com o Kahneman, Kahneman tocou, acionou a frente, o Vitor Boxing tocou a bola para o Ferreirinha, Ferreirinha carregando ainda do lado esquerdo, resolve recuar novamente para a Kahneman, Kahneman vai ter que fazer inversão de bola no campo de defesa, com o Jeromel, o Jeromel é o último ônibus posicionado, nesse momento, da equipe tricolor no campo. Agora o Kahneman deixou o Caio Jorge na saudade, teve que consultar, ele vai com certeza consultar com o ortopedista, porque entortou o jogador da equipe Santista. E agora quem tentar, o Léo Pereira forcado em cima da marcação, fica ainda com a equipe do Santos, o Santos tem dificuldade para sair com a bola, resolve tocar mais atrás, perdeu a bola, é a chance do Grêmio, e ele está marcando uma falta para a equipe do Santos, porque foi falta em cima do Lampérez, falta para a equipe, mas o Grêmio, com essa marcação alta ali, quase conseguiu roubar a bola, e tentar fazer o segundo gol nessa já. É, o Santos agora tentou sair jogando, mas o Grêmio marcou pressão na saída de bola, e incomodou, atrapalhou de uma maneira séria, essa saída de bola do Santos. Quase que o Luan Pérez ali se complicou, tentando sair jogando. É aquilo que a gente fala, o Fernando Diniz é contra dar chutão, mas quando você não tem peças com capacidade, qualidade para sair jogando lá de trás, é melhor você dar o chutão, porque se não acontece isso aí que aconteceu agora, João. É, atrapalhada de bola aí, o Fernando Diniz não gostou nada, é escanteio de graça, escanteio 0800 para a equipe do Grêmio. Vai para a cobrança, a equipe tricolor, pelo jeito o Matheus Henrique está posicionado lá para fazer a cobrança, é perigo de gol contra o gol do goleiro João Paulo, são dois goleiros praticamente reservas, né, dessa equipe tricolor, o Paulo Vitor foi descartado pela última atuação, principalmente contra o Sport, vai lá para a cobrança, é o Victor Bobson jogou a bola lá no meio, acabou tirando o João Paulo, volta na entrada da área e da bola, com o jogador Matheus Henrique, ele resolve dar seguimento no lance, tentou a bola infiltrada para o Thiago Santos, ele não aproveitou, a bola ainda fica com o Grêmio, do lado direito, vem tentando carregar a equipe, tricolor, jogou a bola no meio, tira de qualquer maneira a equipe do Santos, volta a bola, é a oportunidade, tentou disparar, caiu o Jorge, a bola na marcação, Kahneman, o xerifão da zaga, agora acionou, lá na frente, para o Diego Souza, pode ser a oportunidade do Grêmio marcar o segundo gol, o Diego Souza chutou, em cima do Lopérez, acaba acatando firme o jogador da equipe Santista, e agora eles marcam o impedimento, não, a gente faz toda uma emoção, para descrever um lance, e aí os caras, em vez de marcar já o impedimento, os caras, é protocolo, eu sei que é protocolo, da CBF, da FIFA e tal, mas, olha Saj, já não precisava, viu que era impedimento, já assinala o impedimento, né Saj? É, do ponto de vista da narração, para nós aqui na rádio, isso aí destrói a gente, mas, talvez o estrago pudesse ser grande, se não tivesse impedido, né Jonas? É, imagina, não, ia ter todo um trabalho, do Diego Souza, se mete essa bala para a rede, aí gol, está na meta, estou triculando, palalá, palalá, aí, simplesmente depois aí, tem que dizer, não, está valendo, ah não, pelo amor de Deus, né Saj, mas tudo bem, né? Seguimos o lance, porque tem o Santos no ataque, bola sendo carregada pelo Marcos Guilherme, acabou tirando dele, providencial foi o jogador ali, o Victor Bobson, vem tentando carregar a bola pelo lado direito, vai tentando carregar com o Rafinha, a Fim jogou a bola mais atrás, vai tentando com o Jeromel, acabou perdendo a bola, vem chegando a equipe do Santos, está no campo de ataque, conseguiu aí o infiltrado de bola para o Caio Jorge, parece a equipe do Grêmio, para tirar, agora tem o Ferreirinha escapando lá pelo lado esquerdo, está no campo de ataque, é a oportunidade do Grêmio, mas tem uma marcação, Ferreirinha, a equipe do Santos, jogou a bola no meio para o Léo Pereira, na hora do passe não foi brilhante, quase sobrou com o jogador tricolor, é verdade, mas a equipe do Santos, quem teve a efetividade para tirar essa bola, Victor Bobson, na bola, no corpo, tentou, tentando ali, a jogada jogou a bola para o Ferreira, Ferreira, e agora foi cair, caiu o jogador Diego Barbosa, mas a bola foi tirada dele ali, não houve nada mesmo, e o Grêmio está tirando só na bola, o Grêmio está ferreio, a bola sendo carregada com o Thiago Santos, o Thiago Santos tocou a bola para a Rafinha, Rafinha, acionou do lado direito, para o Léo Pereira, cruzamento dentro da área, para ninguém, só tiro de gol para o João Paulo fazer a cobrança, mas o Grêmio tentou armar a lista das jogadas, e vale destaque, as tiradas de bola ali, por um lado ou para o outro, mas mais efetividade do lado tricolor, essa aí já. É, muita efetividade do lado tricolor, mas eu queria chamar a atenção para o Grêmio, para o Grêmio, perdão, para o Santos, o Santos, literalmente cirúrgico, porque o Santos não é um time que está chegando toda hora, no gol defendido pelo Chapecó, o Santos chega uma vez na vida, outra na morte, como a gente diz no ditado, mas quando chega, chegou duas vezes das duas, em uma guardou o seu gol, então assim, é um caso da gente prestar muita atenção, porque... Olha o Grêmio, o Léo Pereira, defendeu o goleiro João Paulo, mas tu está falando isso, só que uma coisa tem que se destacar, o Santos está errando defensivamente também, e agora o Lopérez perdeu uma bola, fantasticamente ali, que o Léo Pereira teve a oportunidade de estufar, para fazer o segundo gol, só que o João Paulo fez, uma linda defesa, a bola em escanteio, agora para a equipe tricolor, vai Ferreirinha para fazer a cobrança, é oportunidade, agora o árbitro da partida, o Caio Max, chega próximo do banco de reserva ali, do reservado da equipe Santista, e chama a atenção ali do Fernando Diniz, não quer saber de muita reclamação, não, o Fernando Diniz provavelmente reclamando, claro, da falta em cima do jogador do Santos, e agora o Ferreirinha, só tiro de gol, vai, sai já. É, eu falava que o quão cirúrgico era o time do Santos, o Santos chegou talvez com perigo duas vezes, mas em uma delas marcou o seu gol, isso é característica de um time cirúrgico, o grande pecado da equipe do Santos é esse aí, é a saída de bola com o goleiro e os zagueiros, isso é um pecado não só do Santos, mas de todos os times do Fernando Diniz, então, ou o Santos acha um jeito de mudar essa saída de bola, um outro jeito de sair de lá, ou não vai adiantar nada ser cirúrgico, porque vai resolver na frente, mas lá atrás vai acabar pecando. É, e o Grêmio pode acabar numa hora dessas aproveitando, como numa escapada da equipe do Santos, o Santos pode aproveitar sendo cirúrgico, como disse o Saiga, o Grêmio que pode aproveitar uma rateada aí, e tentar conseguir o seu segundo gol, então, o jogo está em aberto, e é recém, a gente está no primeiro tempo, são 37 minutos e meio jogados, um a um para Grêmio e Santos, nesse momento, na transmissão na Neosportside, a gente falando aí para a Atax Sérvia, você tem telecomunicações e informática, soluções e centrais VoIP, para comunicar você com o Novo Mundo, ligue 3061-9797, a equipe do Santos carregando o seu campo defensivo, bola com o Lampérez, Lampérez faz a inversão de bola fantástica, do lado direito para o Marinho, o Marinho não consegue dominar, a bola escapa dele, fica com o Ferreirinha, Ferreirinha tocando a bola ali para o Victor Bob, sim, na devolução, acabou ficando com o Pará, e o Pará joga mais atrás, com o goleiro João Paulo, e o Santos vai trabalhando a bola no seu campo de defesa, Sajá, vamos girar o placar, e saber o que está acontecendo nessa noite de quinta-feira, que a gente tem Série A, tem Série B, o que a gente trazer os destaques desse Brasileirão, com o Grêmio precisando fazer os três primeiros pontos na tabela de classificação, e a equipe do Inter, que já venceu, e o Juventude empatou em Sajá. É verdade, nesse momento, a gente está acompanhando aqui na Nel Esportes Rádio, Grêmio 1, Santos também 1, o jogo paralelo, que começou no mesmo horário, o Bahia vai derrotando o Atlético Paranaense, pelo placar de 1 a 0, mais cedo, às quatro da tarde, o Juventude empatou fora de casa com a América Mineiro, pelo placar de 1 a 1, foi até BH e voltou com empate, e agora há pouco, o Corinthians venceu o Esporte em Itaquera, fez 2 a 1, vitória do Corinthians, e aí uma vitória talvez até surpreendente, Jonathan, o Ceará venceu o Atlético Mineiro pelo placar de 2 a 1, o time comandado pelo Cuca, deixou mais uma vez de vencer, deixou de somar pontos, já havia acontecido isso na rodada passada e diante da Chapecoense, aconteceu de novo, o Atlético Mineiro sai de campo derrotado para a equipe do Ceará. O Internacional quebrou um tabu, que olha, Jonathan, a última vez que o Inter tinha vencido na Arena Condá, tinha sido em 2008, num jogo da Copa do Brasil, o Inter nunca tinha vencido a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro, venceu hoje pelo placar de 2 a 1, vitória colorada, o Inter respira na estreia de Diego Aguirre. E pelo Campeonato Brasileiro da Série B, Matheus Barbosa marcou o segundo gol do Cruzeiro, e o Cruzeiro vai vencendo o Vasco por 2 a 1, no Mineirão, Jonathan. Está aí, está certo, sai já, informando tudo para você, ligado na nossa transmissão, nesse momento. A transmissão que tem apoio também da Rádio Stoner, acessa lá, www.radiostoner.tk, e conheça o mundo do rock, do nosso amigo Alexandre Goulis, rock de primeira, do cenário internacional, do cenário mundial, você não pode perder. E agora tem jogador do Grêmio caído no gramado, nesse momento, é praticamente dentro da área, na entrada da área, da meta tricolor, e está caído lá o Ferreirinha. Ferreirinha acabou sentindo, Ferreirinha já teve problema, inclusive com o Covid, depois do título gremista no Campeonato Gaúcho, acabou sendo testado positivo para Covid, ficou em isolamento, e os jogadores, tanto o Ferreirinha, o Diego Souza nem tanto, mas o Rafinha parece ter sentido, né, Saijá, essa infecção pelo Covid, por causa que não vem atuando no mesmo nível, desde que foram infectados, né, Saijá? É, né, olha o lance. Vem de tentando carregar a equipe do Santos, a bola escorada mais atrás, aparece a equipe do Grêmio para atirar, e agora tenta bem vestida lá na frente, vai sobrar a bola nos pés do goleiro João Paulo, que não tem pré, tem zero pressa nesse momento, para seguir com a bola. Vamos lá, Saijá? Pois é, né, a infecção por Covid, ela ainda é, talvez, um pouco, quanto a gente não trata ela com a devida importância, né, principalmente quando a gente fala de atletas, né, o que pode acontecer... Olha a bola, olha a bola, o Grêmio conseguiu roubar, vem chegando, Ferreirinha jogou a bola, Diego Souza, para servir para o Mateuzinho! Não está valendo. O que fez, o que fez o Diego Souza? Ele percebeu, claro, que o Mateuzinho estava chegando de trás, só que a bola acabou ficando, indo para a linha, para dentro das redes, e ele anulou o gol do Tricolor, mas esse lance, eu acho que valeu, hein, Saijá? Vai ser revisado pelo VAR... Vai ser revisado pelo VAR, e muito provavelmente vai ser validado, prepara a garganta, que tu vai gritar gol, a menos que tenha uma câmera que mostre um ângulo completamente diferente, o Matheus Henrique estava em posição legal. Eu não sou ex-árbitro para comentar a questão de arbitragem, mas para mim, me pareceu posição legal do Matheus Henrique. É, os dois, né? Portanto, o Diego Souza, na hora da interceptação do Ferreirinha, o Diego Souza vinha de trás pelo posicionamento ali do pé, pelo menos o que deu para observar aqui nas câmeras de televisão, e também o posicionamento do Matheusinho. Então, eles só estão esperando ali, deixaram o gol ocorrer, que bom, né? Porque se eles tivessem parado antes, não poderia ser checado, mas ele deixou a bola correr, a bola foi para as redes, e eles invalidaram, pelo juiz, o seu Caio Max, já olhou diretamente para o Lorival Cândido para ver se tinha ou não a posição legal do jogador da equipe tricolor, do que o Bandeirinha viu, mas provavelmente ele vai dar o segundo gol da equipe tricolor, mas vamos esperar, né? VAR é sempre imprevisível, arbitragem sempre imprevisível, então vamos ver o que o seu Caio Max ali, conversando com o Gilberto Rodrigues Castro Jr., que é o VAR da partida, ele que é de Pertambuco ali, vai conversando com o árbitro de campo, eles seguem ali, e está marcado o gol! Gol! do Grêmio, está na meta tricolor! 2x1 para o Grêmio, na tirada de bola fantástica do Ferreira, em cima da marcação da equipe do Santos, a bola acabou sobrando nos pés de Diego Souza, e o Diego Souza só fez, vendo o Mateuzinho chegando de trás, ele só teve o trabalho de empurrar para o lado, e meteu a bola para dentro dos agentes, Mateuzinho! 2 para o Grêmio, 1 para a equipe do Santos, agora, se faz jus ao marcador, ou não, e sai já! Agora faz jus ao marcador, o Grêmio construiu mais, o Grêmio foi mais ofensivo, o Grêmio chegou mais, a meta defendida pelo João Paulo, do que o contrário, então acho que o placar é justo, o Santos foi cirúrgico? Foi, mas não basta só ser cirúrgico, o Grêmio nesse momento, é melhor do que a equipe do Santos, e foi melhor durante todo o primeiro tempo, a gente está aí com quase 45, resultado justo por enquanto na arena, João! É, resultado que o Grêmio vai pontuando, vai fazendo seus três primeiros pontinhos, no Campeonato Brasileiro da Série A, e saindo da zona de abaixamento, é tudo isso que importa, o Grêmio precisando de uma resposta, imediato para o seu torcedor, e agora o Grêmio tentando ali, a jogada na frente, saca-bola ficou, com a equipe Santista, vamos no gol, sai já! Terence, marca e é gol do Atlético Paranaense, o Furacão empata o jogo com o Bahia, lá em Salvador. Terence, aí marcando então o gol da equipe do Atlético Paranaense, um a um, é como a gente tinha comentado antes, sai já, a campanha que times como o Atlético Paranaense, fortaleza o Red Bull Bragantino, líder nesse momento aí, a gente costuma ver, né Ságea, que tipo, primeira rodada, até máxima terceira rodada ali, é comum, algum time acabar ganhando embalo ali, nas três primeiras rodadas, mas a gente já vê, os times grandes, os times gigantes, assim, do cenário do futebol brasileiro, tomando conta da ponta, logo em seguida, na quarta, quinta rodada, não é o que está acontecendo agora, agora é o Red Bull Bragantino que vai construindo aquela gordurinha, que mesmo que seja de um ponto nesse momento, se eu não estou enganado, mas é uma gordurinha sobre o Atlético Paranaense, que vai construir uma gordurinha sobre o Flamengo, então é tudo um efeito dominó, e isso está sendo interessante desse campeonato brasileiro, se conseguirem manter o mesmo entrosamento, que provavelmente só tendo grandes peças aí, para continuar, mantendo a mesma linhagem aí, pode ser que a gente tenha um campeão inédito aí, do campeonato brasileiro, e destaque para o Red Bull Bragantino, que tem um alto investimento, né, Sérgio, que quer conquistar tanto a Sul-Americana, quanto o campeonato brasileiro da Série A, né. É, o Red Bull é o clube empresa, né, é talvez um novo jeito de se fazer futebol, agrada a uns, não agrada a outros, mas ele é efetivo, né, e rola muito dinheiro no clube empresa, o Red Bull Bragantino é o melhor exemplo disso, por enquanto vai dando certo. É verdade, e agora tem o escanteio aqui do Grêmio, mas no lance anterior ali, chegou maldosamente o Caio Vidal, em cima do Thiago Santos ali, pregava a tomar um cartão amarelo, quem sabe o vermelho, mas não foi, não foi para tanto, o juízo acabou não marcando nada, é escanteio para o Grêmio pelo lado direito, lembrando que vamos até 49, nesse momento o juízo tinha me levantado ali mais 4 minutos, temos 47, o Grêmio vai vencendo por 2x1, o Grêmio vai pontuando, fazendo seus três primeiros pontinhos com o Diego Souza, e com o Matheus Henrique, vai lá para a cobrança, Rafinha, vai meter, lá no meio da área, na marca da Cal, tentou, cabecei o Jeromel, mas a bola acabou pegando muito embaixo, saiu para a linha de fundo, sua reposição, a bola favorece o goleiro João Paulo para fazer a cobrança, e eles estão mostrando agora, nesse momento, o lance do gol revisado, está mostrando ali as duas linhas, a Ode estava posicionado no meio do campo, o jogador Santista, e do lado da lateral esquerda, na dividida do Ferreirinha, com o jogador da equipe do Santos, que deu condições, e realmente, gol é legítimo, gol é legal, só que, tem que, tem que, tem que mudar esse esquema aí, da equipe do VAR, com a arbitragem, porque às vezes é muita demora, Sérgio, para poder analisar um lance só. É, muita demora, talvez o melhor exemplo disso seja a Euro, né, na Euro, o VAR dura segundos, né, não tem nem o que discutir, e aqui no Brasil, a gente convive já desde 2019, com um VAR que é lento, demorado, e muitas vezes até ineficiente, né, esse lance sequer precisava do auxílio das linhas, era um lance extremamente fácil de marcação, e a arbitragem do Brasil não consegue marcar isso no campo, e o VAR, para o lance fácil que foi, demorou para revisar. É verdade, a equipe do Santos tem tenta chegar, quase que o Victor Bobcim conseguiu roubar a bola ali do Lua Pérez, a bola sobra aqui na direita, vem tentando carregar ali a bola com o Felipe e Jonathan, a bola tirada pela equipe do Grêmio, mas está marcada ali a falta, falta para a equipe do Santos fazer a cobrança, Grêmio vai vencendo por 2x1, vamos chegando próximo aos 49, são 48 e 50 nesse momento, é o Grêmio pontuando seus 3 primeiros pontinhos, claro, teremos todo o segundo tempo ainda pela frente, mas é o Tricolor que está conseguindo ganhar, está conseguindo fazer seus 3 primeiros pontos, a Pita Caio Max, fim de primeiro tempo, 2 para o Grêmio, com gols marcados por Diego Souza, e também Matheus Henrique, 1 para a equipe do Santos, com gol assinalado pelo Marcos Guilherme, a gente vai para o intervalo Neosports nesse momento, mas já vamos abrir nessa aí, já o intervalo Neosports aqui dessa partida, falando sobre o desempenho da equipe do Grêmio, o desempenho da equipe do Santos, o Grêmio que apesar de não estar aqui com o Breno, que o Breno está devido a Covid-19, não está atuando no cenário do futebol gremista nesse momento, mas a equipe do Santos aí vem praticamente completo, com o Camacho em campo no lugar do Alisson, e o Grêmio vai se dando melhor, os 45 minutos foi de predomínio Tricolor, né Sérgio? É, foi de predomínio Tricolor, o Grêmio foi melhor, o Grêmio foi superior à equipe Santista, e assim ó, o Santos, embora seja uma equipe cirúrgica, não basta ser só cirúrgico, o grande pecado da equipe do Santos, e claro, de todos os times do Diniz, falei isso, grande transmissão, vou reiterar aqui de novo, é essa ideia obsessiva de ter que sair jogando com os pés. Isso não é uma regra do futebol, isso não é uma lei, isso não faz um time ser melhor ou ser superior ao outro. Quando tu tem atletas com capacidades e qualidades para fazer essa saída de bola, ok, tranquilo, é válido, acho que ajuda muito, mas se tu não tem esses atletas, tu vai passar trabalho, e o Santos passou trabalho, o Grêmio poderia ter feito mais gols se tivesse se aproveitado de inúmeros erros que aconteceram na saída de bola da equipe do Santos. Isso é algo que o Diniz precisa melhorar, não só para o Santos, mas para a própria carreira dele. Isso já custou o emprego do Diniz em vários clubes, pode acabar custando daqui a pouco no Santos também. É, recém começo de trabalho do Diniz, mas realmente tem que abrir o olho, porque apesar da vitória sobre a equipe do São Paulo, é porque ele conhece o São Paulo, sabia das estratégias que seriam adotadas pela equipe paulista, conhece bem o elenco ali, então se beneficiou, não é que não fez um grande jogo, fez um grande jogo, só que tem que dar seguimento ao seu trabalho para poder desempenhar outras atuações aí, quem sabe a equipe do Santos progredir na tabela de classificação, porque tem Sul-Americana em julho, tem Grêmio, tem Santos também na Sul-Americana, a gente vai estar ao lado da equipe tricolor aí para acompanhar tudo para você. Mas falando de competição internacional, a gente vai falar de Libertadores, e a gente falando de Libertadores, a gente vai falar do Inter. Eu quero saber, Saiga, não sei se tu chegou a acompanhar o jogo contra Chapecoense ali, um jogo que teve muito tumulto, teve cartão vermelho nos últimos minutos ali da partida, no pouco de reserva azul, Danilo Fernandes acabou sendo vermelhado, mas é indiscutível que a atuação de Daniel no gol do goleiro, no gol do goleiro é bom, no gol da equipe do Inter, é discutível, é o titular dessa equipe colorada, o Inter que venceu por 2x1, quebrou o tabu, como tu mesmo disse, e que vem atuando muito bem na estreia do Aguirre, né, Saiga? Muito bem o Daniel e muito bem também o time do Inter. O Aguirre teve pouco tempo de trabalho, o tempo de trabalho do Aguirre praticamente não existiu, mas isso talvez só reforça aquela evidência de que o trabalho do Ramires não era tão ruim, mas o trabalho do Ramires não era aceito ou entendido pelo grupo de jogadores. O Aguirre chega e uma mudança da água para o vinho em dois dias, desculpa, mas isso não existe. Então é óbvio que há agora uma boa vontade que antes ali não existia. Sobre o Daniel, para mim é indiscutível. O Inter tem três goleiros no seu plantel principal, Danilo Fernandes, Marcelo Lomba e Daniel. O Daniel é mais goleiro que o Lomba, e o Danilo a gente não vê há um bom tempo, então eu vou ficar sim com o Daniel. Espero que o Daniel não saia mais do gol do Internacional, porque todo time, um ditado bem clichê do futebol, um bom time começa por um bom goleiro. O bom goleiro do Inter é o Daniel. Eu estava acompanhando esse jogo mais cedo, com a narração do Vinícius Alves, e os comentários do Lucas Ramos, é discutível a atuação colorada desde o início, jogando bem, indo para cima. Então, olha, não tem como dizer que não. Não tem como dizer que a equipe do Inter acabou não fazendo um belíssimo jogo, principalmente no primeiro tempo, sobre a equipe da Chapecoense, mereceu a vitória ali. Só tira... E uma coisa me chamou a atenção. Caio Vidal começou a partida. O que no time do Mar, do Miguel Ramirez, ele só vinha sendo utilizado ao decorrer da partida. Então, é aquelas curiosidades que tu acaba pescando, sabe, Ságe? Patrick sendo utilizado de meio. Ságe, há quantas vezes eu e tu, principalmente, falávamos Patrick tem que jogar no meio. Patrick tem que jogar no meio. E a gente falava, falava e falava. O Inter não sentiu a falta do Tyson nessa partida. Enquanto a equipe do Inter até... Não vou dizer que o Tyson não é bom jogador, tá, gente? Mas o Inter até jogou melhor do que em outras partidas. Então, é discutível que precisa, sim, a equipe do Inter jogar. O Aguirre agora vem, conhece o espírito da equipe, chegou até uma semifinal na sua última participação com a equipe colorada lá em 2015. Então, tem tudo aí para fazer um grande trabalho na frente da equipe do Inter. E chegou num momento propício porque tem Libertadores na América no mês que vem. Então, é importante que a equipe do Inter se reencontre e consiga fazer uma boa campanha. E agora está mostrando ali a gente que tem as imagens para ser transmitida. A gente acaba acompanhando o jogo pela Globo. Os gols da equipe do Juventus de América Mineira foram tudo recididos nos pênaltis, né? E o Igor Maidana, viu, o Sajja, que era o meu zagueiro titular do Cartola no ano passado, o Igor Maidana, ele está dele fazer gol contra. Olha, se eu estivesse no Cartola, nunca mais escolava o Igor Maidana da equipe do esporte, viu? Sajja? Hum, trancou. Alô, Sajja? Testando um, dois, três. Sajja? É tomando um, dois, três. Olha o planeta, Sajja. Planeta, Sajja. Planeta, Sajja. Aí, agora está mostrando os gols da equipe do Inter. Não, estou te ouvindo, estou te ouvindo. O Caio Vidal e o Iri Alberto, tocando por cima, e daí um gol da equipe da Chapecoense saindo da bola parada. Uma das bolas mortais que os seus adversários utilizam contra o Inter é a bola parada, né, Sajja? É, a bola parada, quando os adversários do Inter resolvem jogar ela dentro da área, acaba virando um filme de terror para qualquer torcedor colorado. É algo que precisa ser corrigido, é algo que vem já da gestão do Miguel Angel Ramirez, e que agora cabe ao Diego Aguirre tentar corrigir isso, porque o Inter vai acabar sofrendo muito com as bolas paradas. Os adversários que estudarem o Internacional vão saber disso, né, então o Inter precisa corrigir isso. É, de fato. E o Juventude, né, que atuou mais cedo contra o América Mineiro, acabou deixando escapar a vitória nos últimos minutos, aos 40 minutos do segundo tempo, 35, perdão, minutos do segundo tempo, o Juventude acabou ficando no empate com o América Mineiro em 1x1, e com isso, o Juventude acabou ficando só no empate, conseguiu um ponto fora de casa, é verdade, mas dava para conseguir os três aí, com o artilheiro Matheus Peixoto, o Juventude no domingo venceu a equipe do esporte por 1x0, com um gol marcado justamente pelo Matheus Peixoto aí. O Juventude, na tua opinião, é time que vai ficar brigando contra os quatro, ou é um time que vai figurar em metade da tabela, zona neutra e sai já? Eu acho que tem um trabalho bem legal sendo desenvolvido no Juventude, e esse trabalho ele pode melhorar e render frutos. O Juventude, óbvio, o primeiro passo é brigar, é brigar para se manter na Série A, para não ser rebaixado agora, para ficar mais uma temporada na elite do futebol brasileiro. A hora que esse passo tiver sido concluído, aí ele pode olhar para cima e sonhar com a vaga na Sul-Americana. A gente cansa de falar aqui que várias vezes o tal do G6 vira G7, vira G8, porque tem o campeão da Copa do Brasil, o campeão da Libertadores, o campeão da Sul-Americana, então, de repente, uma campanha minimamente razoável dessa equipe do Juventude, que tem elenco para isso, pode sim acabar chegando a uma competição continental. Não acredito em classificação para a Libertadores, sou bem cético quanto a isso, mas acredito sim, e é bem real a possibilidade de uma classificação à Sul-Americana. O Juventude teria que esboçar um futebol melhor, a gente viu o desempenho que teve contra o Atlético Paranaense, o Atlético dominou a partida na Alfredo Giacone, contra o Palmeiras a mesma coisa, jogando, parece que o pessoal joga na Serra e se acomoda, e então o Juventude tem que esboçar uma reação melhor, claro, a gente ainda tem mais 32 rodadas pela frente ainda, mas torcemos que a equipe do Juventude melhore aí e consiga, assim, uma vaga, principalmente num cenário de futebol continental, se tiver os três gaúchos, melhor, se tiver os três gaúchos, melhor. É improvável disso acontecer, é improvável, pela atuação que as três equipes estão demonstrando nesse momento, mas pode acontecer sim, de termos os três gaúchos na Copa Libertadores da América, nem que seja dois indo para pré, ou dois indo para a fase de grupos e um para pré, tudo pode acontecer aí, lembrando que o Grêmio está na Copa do Brasil e pode conseguir a vaga direta pela Copa do Brasil, então, aí a equipe do Grêmio é um pouco mais relaxada, vai enfrentar o Vitória, o time da Série B do Campeonato Brasileiro. Quero agradecer a DAC Service Telecomunicações Informáticas, Soluções e Centrales Viper para comunicar você com o Novo Mundo League 30, 61-9797, Boleiro Treinado, segue no Instagram, arroba Boleiro Treinado, entre e forma, e vire um boleiro, e também a Rádio Stoner, a sua conexão com o Mundo do Rock, acesse www.radiostoner.tk, a gente está no intervalo aí, ainda na Nel Esportes Rádio, e uma coisa que dá para chamar a atenção também, é que você tem que acompanhar justamente o que, sábado é dia de Eurocopa, a Eurocopa é na Nel Esportes Rádio, vocês vão conferir com a narração do Pedro Elias, a Itália e a Áustria, está gostando da super cobertura que a Nel Esportes Rádio está oferecendo para você? Aproveita, arropina, dá o seu curtir na página, segue a nossa página no Facebook, pode seguir, também nos seguir lá no Instagram, arroba Nel Esportes Rádio, e também aproveita, vai lá no Twitter, digita na barra de pesquisa Nel Esportes Rádio, e também aproveita, se inscreve, ativa o sininho da notificação aí, para ficar ligado nas postagens da Nel Esportes Rádio, que vai vir com tudo nessa Eurocopa aí, futebol internacional, não tem outro especialista, a não ser o Pedro Elias e Vinícius Alves, que mandam super bem, e agora a gente tem um novo componente, um velho novo componente, que está integrando o grupo também, o Léo Ribeiro, bem-vindo ao Léo, agora de forma ao vivo, para o público também, bem-vindo ao Léo, também vai estar presente, esteve presente na transmissão do jogo de ontem, num jogaço, entre Portugal e França, num empate em 2x2, e agora, no final de semana, ele estará transmitindo aí, o jogo da Eurocopa aí, que vai ser um super jogão aí, o Léo vai estar contando tudo para a gente, eu até já vou passar as escalas aqui, né, por que não, para a gente já repassar aqui, que é a Bélgica que vai jogar contra Portugal, sai já, eu sei que nós dois, eu e tu principalmente, né, nós dois, e tu é claro que é eu e tu, né, mas, tudo bom, mas, Sérgio, a gente falando sobre cenário de futebol internacional, a gente, que tem um carinho enorme pelo, pelo CR7, principalmente pelo futebol que ele desempenha, mas Bélgica e Portugal, aí tem tudo para ser um jogaço, e, é, mas, pente mais para o lado da Bélgica, por ser um time mais estruturado, mas Portugal tem Cristiano Ronaldo, que não dá para dar bobeira, né, É, né, eu concordo contigo, que eu acho que pesa mais para o lado da Bélgica, a Bélgica tem um time, né, ela tem um coletivo, ela tem, a Bélgica é um time, que não depende de um homem só, diferente do que é Portugal, Portugal é um time, que se o Cristiano Ronaldo não tiver numa noite boa, e o resto do time afundar, ele não vai conseguir tirar um coelho da cartola para salvar a equipe de Portugal, enquanto a equipe da Bélgica tem mais nomes, tem mais talentos individuais, que podem acabar, eventualmente, suprindo uma noite de baixo nível dos seus, seus demais jogadores, eu, se tivesse que apostar em quem avançaria nesse confronto, apostaria na Bélgica, mas acho que vai ser um confronto bem difícil para a Bélgica. Também concordo, mas, Sérgio, vamos repassar aqui, o banco da equipe do Grêmio, que daqui a pouco os times estão voltando para esse segundo tempo, agora o juiz está pegando o seu cronômetro aqui, a substituição para o segundo tempo, tu acha que deveria ocorrer, a entrada do Douglas Costa, por exemplo, para já dar um ritmo também maior para os jogadores, já que está 100% fisicamente, ou tu acha que a equipe do Grêmio não deve alterar para essa segunda etapa? Olha, o time do Grêmio agora está vencendo a partida, o Grêmio está à frente do marcador, então, se até mais ou menos a metade dessa segunda etapa, o placar se manter, não vejo por que não ter a entrada do Douglas Costa, o Douglas Costa é um excelente jogador, tem muito a acrescentar ao time do Grêmio, e talento nunca é demais, né, Jonathan? Então, eu não mexeria em nada do Grêmio agora, mas eu não impediria uma entrada do Douglas Costa no decorrer da segunda etapa. Tá certo, bola rolando na segunda etapa, a bola está com o Grêmio, agora escapada com o Ferreria, é para marcar o terceiro gol, o Ferreria para fora! Perdeu o Ferreria! na escapada do Grêmio, no campo de defesa, bola acionada fantasticamente, do Chapecó para o Diego Barbosa, ele cabeceou, jogou a bola nos pés do Ferreria, que estava livre, leve, solto, sem marcação, e na frente do goleiro, ele acabou tocando a bola, na saída do goleiro, e foi para a linha de fundo, Ferreria! Ferreria, meu guri! Quase, hein, Saija? Quase o 3x1 do Grêmio, o Grêmio começando com tudo, hein, Saija? O Grêmio começa com tudo, é aquilo que eu vim dizendo, né, eu não mexer, eu não mudaria nada no Grêmio, porque o time do Grêmio está bem, né, sofreu o gol do Santos? Sofreu, um gol cirúrgico, a gente já citou isso aqui no primeiro tempo, no intervalo, o time do Grêmio está bem na partida, não tem muito o que alterar, por enquanto, eventualmente, quando algumas peças forem cansando, a gente vai pensando na substituição, Thiago Nunes vai mexendo na equipe, mas, por enquanto, não tem o que alterar no time do Grêmio. É, e o Grêmio agora troca passes, é o início de jogo tricolor nesse segundo tempo, o Grêmio vindo com tudo, está tentando resolver a parada, o Ferreirinha consegue mais liberdade, agora tentou passar pela marcação do Luiz Felipe, só que ele acabou chutando a bola para a linha de fundo, sobrevoando o gol do goleiro João Paulo, 2x1 para o Grêmio, Grêmio com resultado tranquilo, fazendo os três pontos na tabela de classificação, saindo das ondas de abaixamento, que era a ocasião tão importante para a equipe tricolor, nesse momento, o 2x1 aí, que vai lhe favorecendo para essa segunda etapa, não esqueça, a partir dos 35 minutos da segunda etapa, você pode ajudar a escolher o craque boleiro treinando a partida, já aproveita, vai comentando aqui, o que você está achando da transmissão, e também, já vai repassando para nós aí, o seu feedback durante a partida, porque agora vai pintar mais um Canário Belga, e pintou o Canário Belga para o jogador da equipe do Santos ali, um cartãozinho para o jogador número 29, o Camacho, o Camacho, substituindo o Alisson aí, já aproveitou e tomou um cartãozinho amarelo, isso aí já. Para não deixar o torcedor do Santos mal acostumado, o Alisson é um jogador que leva bastante cartão amarelo, o Camacho não vai deixar o torcedor sim que falta disso, foi amarelado ali, cartão amarelo bem aplicado, está amarelado aí o Camacho, camisa número 29 da equipe Santista. É, está amarelado, e agora está mostrando a repetição do lance ali, é porque o Ferreirinha ia fazer a inversão de bola, do lado esquerdo para o lado direito, do ataque tricolor, e ele só chegou nas pernas do Ferreirinha ali, e levou o cartão amarelo, o jogador da equipe do Santos. Dois é um para o Grêmio, o Grêmio tem uma falta para fazer a cobrança, vai lá o Ferreirinha para fazer ela, jogou a bola mais atrás, vai tentando trabalhar ali a bola com o Matheus Henrique, tocou a bola no meio com o jogador posicionado, que era o Jonathan Robert, e a bola mais atrás com o Kahneman, o Kahneman quase perdeu, mas ele veio com tudo para recuperar, é o xerifão dessa zaga do Grêmio, não está no seu auge, é verdade, mas o Kahneman, é o Kahneman, acabou tirando com tudo, vem tentando carregar o Grêmio, está na bola do lado direito, bola servida para o Léo Pereira, pode tentar procurar a jogada, acabou jogando a bola no meio, e acabou roubando a bola, vem tentando chegar Luiz Felipe no meio, mas ele tentou, perdeu a bola, perdeu na bola ali, para o Thiago Santos, e o Thiago Santos é outra ótima contratação, que a equipe do Grêmio fez, e que vem dando super certo, daqui a pouco o Saixa comenta, porque vem chegando o Grêmio, Ferreirinha, tocou a bola mais atrás, está carregando com o Matheus Henrique, Matheus Henrique toca a bola lá no meio de campo, com o Kahneman, o Kahneman recua a bola para o Jeromel, o Jeromel meio que se atrapalha, mas vai tentando jogar a bola lá na frente, todo mundo está voltando de impedimento, então vai sobrar tranquilo para o João Paulo, mas o que é em Saixa? A equipe do Grêmio conta a contratação de Thiago Santos, principalmente, aquele volante que está sendo um dos cães de guarda dessa defesa tricolor, e que vem dando super certo, né Saixa? É, né, e o Thiago Santos é um jogador que muitos torcedores do Grêmio torceram o nariz quando ouviram a contratação dele, né, mas é um cara que não deu ouvido às críticas, chegou, vestiu a camisa, jogou, e está fazendo ali um papel que, de certo modo, né, ajuda a amenizar um pouco da falta que sente o time do Grêmio quando o Maicon não está em campo, né, o Grêmio ainda tem um pouco da dependência do Maicon, mas a partir da entrada do Thiago Santos ali na volância, essa falta, ela é hoje bem menor do que já foi outro dia. Lembrando que o Maicon está lesionado, por isso que ele não está relacionado para esse jogo contra a equipe do Santos. Lembrando que os jogadores aí fora dessa partida são o, além do Maicon, tem o Breno com Covid, tem o Léo Gomes, que também está em transição física, assim que nem o Alisson, tem o Penares, que está na seleção chilena, tem o Paulo Vitor, o Bruno Cortes, o Juan, o Léo Chu e o Guia Azevedo, que não foram relacionados para essa partida aí. A justificativa do Paulo Vitor, ela é certa, né, seja o Paulo Vitor, mesmo quando o Breno não estava à disposição, ou quando o Grêmio tinha, assim, outros jogos para ser realizado de menor importância que o, que daí o Thiago Santos, o Thiago Nunes, perdão, acabava, né, colocando ele para jogar, ele mesmo assim não fez jus, né, a essa, a essa, a essa participação na partida, né. É, não fez jus, o Paulo Vitor é um jogador muito marcado pelo, bom, enfim, né, ele é o goleiro do 5x0 para o Flamengo, ele é o goleiro do, das finais da Copa do Brasil, né, então acho que assim, ó, o torcedor do Grêmio quando olha para o Paulo Vitor, ele olha muito mais os erros e aquilo que foi sofrido por ele do que propriamente aquela campanha, aquelas defesas de pênaltis espetaculares que ele fez naquela final de gauchão em 2018, né, então, acaba sendo um jogador meio marcado, né, e o Grêmio tem boas opções para o gol, uma delas está em campo hoje que é o Guilherme Chapecó, para mim me parece bem claro que o Paulo Vitor não volta a defender a meta do Grêmio, É, também eu penso assim, e agora o Grêmio sofreu uma falta, falta no, quando vinha progredindo para o campo de ataque, mais uma falta cometida ali pelo Camacho, o Camacho está começando a ser marcado ali pelo juizão da partida, daqui a pouco pode ocasionar em coisa pior para o time do Diniz, falta favorecida da equipe do Grêmio, uma falta que não é perto do gol, mas é uma falta frontal, uma média distância, quem tiver um bom batedor ali pode guardar essa bola aí, quem tenta na maioria das vezes aí é o Diego Souza, que bate muito bem na bola, se demonstrou um baita cobrador de faltas, mas parece que vai se posicionar lá o Ferreirinha, não, o Diogo Barbosa e também o Rafinha para fazer a cobrança, Rafinha já foi campeão com o Flamengo em 2019, lá perto dele o Diogo Barbosa que já jogou na equipe do Palmeiras, está autorizado para fazer a... está autorizado, Rafinha jogou a bola no meio, tentando o Jeromel, a bola tirada pela equipe do Santos que tenta agir no contra-ataque, a bola sendo duelada na entrada da área, vai sobrando a bola o chute do Léo Pereira em cima da marcação, a bola vai sair para a linha lateral, favorece a equipe do Grêmio, a bola é pertinho, a bandeirinha de escanteio, e o Léo Pereira que aproveitou ali, já aproveitou um pouco para brincar um pouco com a bola e vai deixar para o Rafinha fazer a cobrança 8 minutos e 20 desse segundo tempo, o Grêmio vai vencendo pelo marcador de 2 a 1, o Grêmio vai faturando os três pontinhos na tabela de classificação, vai lá, o Rafinha jogou a bola no meio e atrapalhada de bola, essa zaga do Santos aí, Saja, não está se favorecendo, Saja, escanteio para a equipe do Grêmio, Luan Pérez não está jogando nada, nada bem. É, né, se der de sair jogando de trás assim com pouco tempo de trabalho, não dá, no Brasil não são todos os times que conseguem fazer isso, o Fernando Diniz parece não se importar muito com esses fatores importantes e o resultado é isso aí, se não me falha a memória, é o segundo ou terceiro escanteio de graça cedido pela zaga do Santos. É, Diogo Barbosa jogou a bola no meio na marca acabou tirando, acabou jogando para a linha de fundo o Cânibor, reposição bola só favorece a equipe do goleiro Santista o João Paulo para fazer a cobrança, é a pressão tricolor, é os três pontos que o Grêmio está conseguindo e o oferecimento é para boleiro treinado, segue no Instagram arroba boleiro treinado, entre forma e vira o boleiro, não se esqueça que a partir dos 35 minutos você pode começar a votar no craque boleiro treinado da partida desse jogo entre Grêmio e Santos que estão duelando aí na arena do Grêmio e sabe Ságio tu falou em tabus quando citou aí a história de Chape Internacional o Grêmio que também está quebrando um tabu o Grêmio desde 2018 não venceu Santos dentro da arena né os últimos três jogos em casa o Grêmio tanto pela Libertadores quanto pelo Campeonato Brasileiro o Grêmio acabou perdendo pelo Campeonato Brasileiro por um marcador de 2 a 1 aí depois teve outros dois empates o empate no 1 a 1 no jogo de ida da Copa Libertadores da América quartos de final na edição passada e um 3 a 3 no Campeonato Brasileiro quando agora tem uma confusão no meio campo pelo lado direito e vai tomar o Canário Belga ali por reclamação o Geomota porque reclamou demais para o juiz da partida teve jogador do Santos caído e ele que já queria cartão amarelo mas ele queria tanto cartão amarelo para o Thiago Santos que quem tomou o cartão amarelo foi ele é verdade acabou levando o cartão amarelo ali o Geomota para reclamação e isso é algo que a gente vê muito mais no Brasil do que no exterior se a gente for pegar a própria Premier League por exemplo Jonathan é bem raro a gente ver esse tipo de contestação esse tipo de reclamação em relação a marcação de faltas de pênaltis é algo infelizmente cultural principalmente do futebol brasileiro é uma pena a gente ainda ter que conviver com isso é verdade e agora segue ainda muita muita gesticulação entre os jogadores e também a arbitragem porque o Marinho está ali recebeu atendimento dentro do gramado pelo jeito acabou sentindo realmente no lance envolvendo ali o Thiago Santos ele meio chateado porque porque está mancando na partida não foi dado um cartão para o jogador da equipe gremista e agora quem tem a reposição para a lateral que foi favorecendo é a equipe do Grêmio vem tentando carregar o Grêmio já está no campo de ataque dominou a bola pelo lado esquerdo conseguiu a bola Diogo Barbosa tocou a bola com o Ferreirinha o Grêmio segue tocando passes no seu sistema ofensivo teve que recuar a bola mais atrás com o Matheusinho epa passou pelo marcador como quis agora tenta passar por dois e foi brecado pela marcação volta ainda a bola nos pés do Ferreirinha porque Thiago Santos estava lá para ajudar bola com o Kahneman Kahneman tocou a bola para Victor Bobsen voltando aqui ajudando a meta tricolor o Victor Bobsen que está fazendo um papel importantíssimo nesse time do Grêmio jogada de bola à frente tentando carregar ali a equipe tricolor tentou Ferreirinha Ferreirinha para Matheus Henrique Matheus Henrique teve que recuar a bola lá atrás com o Kahneman o Kahneman vai recuar a bola com o Jeromel o Jeromel já faz inversão de bola aqui do lado direito procurando Rafinha desceu chutou em cima da marcação e descolou no lateral quando teremos substituição na equipe do Santos vem aí a experiência em pessoa nada mais nada menos do que o Carlos Sanches camisa número 7 para ajudar essa equipe do Santos a buscar o gol de empate sai já é Carlos Sanches bom jogador um jogador que pode ajudar bastante na construção de jogadas ofensivas pelo lado do time do Santos Léo Pereira cruzamento dentro da área tentou a bola para o Ferreirinha a bola acabou ficando muito tarde mas conseguiu dominar Ferreirinha agora chegou dentro da área pode marcar o gol chutou em cima do goleiro João Paulo que catou firme zero problema para o João Paulo o João Paulo fez uma defesa até em três tempos ali mas o Chuto Ferreirinha ali foi foi lento foi devagar não pegou bem na bola o Ferreirinha ali e o Santos se livrou de tomar o terceiro gol mas vem aí Carlos Sanches na equipe do Santos porque a equipe do Santos está precisando mais do que nunca né Sérgio é mais do que nunca precisando de alguém que auxilie na armação das jogadas na construção no apoio de jogadas ofensivas e o Carlos Sanches é uma das peças de banco que pode ajudar o Santos a fazer isso na noite de hoje e está saindo o camisa número 20 vai sair o Pirani com a camisa número 20 para a entrada do camisa número 7 Carlos Sanches está certo então só confirmando a informação do Saja saindo o Pirani Gabriel Pirani com a camisa número 20 para a entrada do Carlos Sanches camisa número 7 vem aí experiência em pessoa para ajudar essa equipe Santista vem tentando carregar o Santos pelo lado esquerdo toque de bola a frente tentando ali o Geomota acabou interceptando ali o Kahneman Kahneman jogou a bola com o Rafinha Rafinha tentou acionar lá a frente procurando o Léo Pereira o Léo Pereira que está on nessa partida teve uma roubada de bola ali no quase terceiro gol da equipe do Grêmio mas o Léo Pereira vem atuando muito bem e acho que é o espírito de competitividade visto que com seu adversário naquela lateral direita especialmente é o Douglas Costa não precisa dizer mais nada e o Léo Pereira vem atuando bem principalmente nessa partida vem atuando bem o Léo Pereira e algo que chama atenção ele é talvez um jogador que vai ter pouca oportunidade porque joga na mesma posição o Douglas Costa a gente não tem totais certezas de que o Douglas Costa está 100% mas se estiver e quando estiver a tendência é que ele jogue todas então o Léo Pereira pode acabar sendo um jogador ou para segundo tempo ou eventualmente para pouquíssimos jogos talvez até quando o Grêmio use um time reserva em campo e vai alterar de novo o Santos ali o Pará que estava sendo capitão depois da saída do Alisson e vai agora trocou deu a passageira para o Carlos Sanches e está pintando mais duas substituições vai ir com tudo para cima o Fernando Diniz ali vai substituir e uma dessas substituições vem mais um ex-Grêmio e nada mais nada menos do que Mattson na equipe do Santos e ele está retardando até ali o Pará está retardando a cobrança do Grêmio mas o Grêmio cobrou tocou a bola o Rafinha jogou a bola dentro da área tira de soco o João Paulo a bola ainda vai sobrar na esquerda com o Ferreria Ferreria vai recuar lá atrás para o goleiro Gabriel Chapecó Gabriel Chapecó aproveita domina a bola mas o jogo já está parado eita 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 que agora não entendi mais nada porque o Pará estava caído no gramado e daqui a pouco ele já se levanta e o Caio Max agora vai lá aproveitar aproveitar fala com o Pará calma 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 guri e está pedindo para ele sair do campo saída do Pará indignado está entrando o Madison na equipe do Santos as substituições do Fernando Diniz que vai ter que ir com tudo para cima se quer buscar um empate ou quem sabe virada nessa aí já é e no momento que vai saindo o Felipe e Jonathan da equipe do Santos para a entrada do Lucas Braga alteração dupla e programada pelo Fernando Diniz ele vai tentar pôr sangue novo em campo ele abre mão de laterais talvez a gente possa dizer até marcadores para colocar jogadores que vão auxiliar muito mais na construção das jogadas para levar mais perigo para enfim vai ficar um time mais ofensivo para buscar quem sabe um empate porque não uma virada dentro da arena e pela movimentação que eu vi no banco do Grêmio daqui a pouco vai pintar alteração também na equipe tricolor mas daqui a pouco pode ser que seja o Raio pode ser que o Raio pinte daqui a pouco a gente vai ver certinho durante o decorrer da partida 17 minutos e meio o Santos está no ataque bola do lado direito bola procurando ali tentando ali a jogada vai fazer o cruzamento para dentro da área nas mãos do goleiro Chapecó era o Luiz Felipe que estava presente fez o cruzamento e nas mãos do goleiro Chapecó catou firme o Marinho indignado o Marinho não está conseguindo jogar não está sendo aquele boleiro aquele boleiro ferreio como foi na temporada passada um dos principais artilheiros do campeonato brasileiro e está indignado nesse jogo não está conseguindo conseguir maior efetividade no ataque santista e o Grêmio é quem está com a bola o Victor Bobson toca a bola para o jogador Rafinha posicionado aqui do lado direito ele resolve recuar a bola mais atrás com o Pedro Jeromel Jeromel toca a bola para o Kahneman Kahneman resolve jogar a bola à frente com o Ferreirinha e o Ferreirinha puxado pelo pelo Marinho já nos primeiros instantes que o Marinho chega de partida puxou ali era perigo de tomar um cartão amarelo mas ficou indignado o Marinho chegou ali só para acabar com tudo para acabar com tudo chegou ali realmente para matar qualquer possibilidade de uma jogada ofensiva da equipe do Grêmio deixou o Ferreirinha no chão falta muito bem marcada falta para a equipe do Grêmio falta para a equipe do Grêmio no meio do campo jogou a bola procurando lá na frente o Diego Souza ele escora a bola para o Léo Pereira aqui do lado direito e ele vai dar o último toque em cima do jogador da equipe Santista lateral favorece o Grêmio fazer a reposição o toque por último foi em cima do Geomota vai lá o Rafinha se posicionando para fazer a cobrança daqui a pouco vai pintar a equipe do Grêmio fazendo também essa alteração a equipe do Grêmio tentando também colocar sangue novo na partida são 19 minutos e 20 o Grêmio está em busca dos três pontos Diego Souza jogou a bola no meio a bola tirada de qualquer maneira pelo Luiz Felipe mas a bola tocou uma bola enforcada em cima ali do jogador Lucas Braga Lucas Braga resolve tocar a bola para o Carlos Sanches esse sai a bola com o Lucas Braga agora em velocidade a equipe do Santos tenta chegar no campo de ataque e funcionou a bola com o Caio Jorge e Kahneman tirou a bola dele a bola recuada para o Gabriel Chapecó joga a bola no meio volta ainda com a equipe Santista está no campo de ataque o Grêmio consegue roubar só que roubou na falta acabou levando o pé de mais cada vez mais alto e marcou a falta ali o juizão da partida a falta favorece o Santos o Santos que ainda tenta jogar a bola está tocada na meia direita tocou a bola para o Carlos Sanches e agora se atrapalhou o Carlos Sanches ali acabou perdendo só na bola e o Grêmio tem a oportunidade do ataque chegando a bola a Ferreirinha passando pela marcação como quer a bola está invertida do lado direito onde está localizado Rafinha Rafinha jogou a bola mais à frente com o Léo Pereira Léo Pereira Rafinha e agora Léo Pereira e Rafinha vão assim tocando um para o outro um para o outro assim gastando tempo porque é o Grêmio que está conseguindo os três pontos nesse momento e sai já e fala como é que está nesse momento dos demais jogos nas demais competições que estão acontecendo nesse momento lembrando que a gente está além do jogo da equipe do Grêmio quanto o Santos tem Série A e Série B do Campeonato Brasileiro né sai já temos sim o jogo em paralelo da Série A nesse momento é Atlético Paranaense e Bahia o jogo lá em Salvador segue tudo igual por lá empatados no placar de um a um e pela Série B por enquanto o Cruzeiro vai derrotando Vasco no Mineirão vai dando Cruzeiro dois a um para cima da equipe do Rio de Janeiro Matheus Henrique passou por três marcadores jogou a bola na direita para Léo Pereira chutou e ele tentou procurar o ângulo do gol do goleiro João Paulo mas a bola só foi para tiro de gol mas a jogada com o Mateuzinho o Mateuzinho é outro né agora ele ele que está fazendo a função principalmente do que o Marco vinha fazendo nos últimos jogos o responsável por ligar a bola nas pontas tanto para o Ferreirinha quanto para o Léo Pereira vai fazendo muito bem e tem habilidade o guri não é à toa que está na Seleção Olímpica né Sajá é muito bom jogador está na Seleção Olímpica vamos ver ele nas Olimpíadas de Tóquio e é uma peça que pode ser fundamental para a Seleção Brasileira ela é recheada de talentos e ele é mais um que agrega muita qualidade a esse plantel E agora a equipe do Santos que tenta tocar você está ouvindo o Sajá e o Sajá está falando os comentários para a Dax Sérgio Telecomunicações e Informática Soluções e Centrais Voip para comunicar você com o Novo Mundo Ligue 30619797 quando vem chegando o Santos consegue carregar a bola Lucas Braga tocou a bola no meio para o jogador que era o Marinho acabou sendo tirada pela equipe do Grêmio procurando lá na frente tentou a bola com o Diego Souza que está localizado no Círculo Central do meio campo essa bola já estava sendo realizada uma falta em cima do Luan Pérez falta para a equipe Tricolor e agora vai pintar mais um Canário e o Canário é nada mais nada menos que para o Ferreirinha camisa número 11 da equipe Tricolor sai já é o Caio Max perdeu a paciência por ali com o Ferreira pintou o cartão amarelo está amarelado agora o ponta da equipe do Grêmio a gente lembra que na equipe do Grêmio o Diego Souza também já tem o cartão amarelo dois jogadores pendurados pelo lado da equipe do Grêmio é se tu for parar para pensar e se caso esses dois jogadores acabarem ficando de fora numa eventual partida vamos só repassar os pendurados da equipe do Grêmio Matheus Henrique Rafinha e Thiago Samos são os três pendurados do Grêmio mas nenhum desses tomou o cartão amarelo então a princípio não temos nenhum desfoque para a próxima partida da equipe tricolor bem tentando carregar a equipe do Santos Santos não há pendurados então só para repassar a informação bem tentando chegar jogou a bola no meio o Geromel está para afastar a bola ainda fica com o Grêmio agora a equipe do Grêmio que tenta avançar para o campo de ataque e mais uma falta falta do Geomota ali acabou subindo a perna em cima do jogador da equipe do Grêmio falta no campo defensivo da equipe tricolor que tem zero pressa nesse momento quando está aquecendo foi chamado pelo professor do Thiago Nunes não quer saber de demorar muito mais tempo está vindo ele o cara grande contratação da equipe do Grêmio ele que jogou na Juventus jogou no bairro de Munique foi um dos responsáveis que estava integrando o elenco da equipe campeã mundial vem aí Douglas Costa na equipe do Grêmio mas será que vai sair o Ferreria por causa do todo esse cartão o que tu acha o Léo Pereira não faz uma excelente partida a gente sabe que o Léo Pereira pode jogar mais do que ele jogou hoje e o Ferreira levou o cartão amarelo agora então são duas peças que podem sair de campo para dar lugar para a entrada do Douglas Costa mas eu ainda acho que ele vai tirar o Léo Pereira acho que ele vai manter o Ferreria em campo olha a bola o Grêmio no campo de ataque tocou a bola para o Ferreria é achar a oportunidade jogou a bola para o Diego Souza e entortou o marcador chutou em cima da marcação do Léo Pereira a bola ainda vai sobrar com a equipe Santista que agora tenta se vestirar para o campo de ataque acaba interceptando ali a bola Victor Bobson em volta com a equipe do Santos o Santos carregando a bola com o Carlos Sanches já passou ali que divide o gramado tocou a bola para o lado esquerdo onde está localizado o Lucas Braga Lucas Braga para o Carlos Sanches tem a oportunidade achou o espaço mas sofreu a falta falta em cima do Capita Santista falta do Léo Pereira e a falta muito boa para a equipe Santista agora pode pintar o gol de empate mas antes vai ter alteração sai já tem alteração e vai deixar o campo Léo Pereira para a entrada de Douglas Costa substituição na equipe do Grêmio vem aí o camisa destra e color camisa número 10 tricolor Douglas Costa camisa número 10 essa camisa número 10 que no início no início da temporada era do GPR o GPR que acabou herdando a 10 ali aí o Douglas Costa fez aquele fez aquela call fez aquela ligação ali pedindo a 10 ali e o GPR de maneira cedeu numa boa ali o GPR e agora Douglas Costa está na equipe tricolor aí o cara que a grande contração da equipe tricolor e que quer fazer muitos gols que assim seja que já marcou dois gols contra o jogo contra o Botafogo na última passagem pelo Grêmio aí o Douglas Costa tem a oportunidade de alavancar-se na equipe tricolor agora a falta vai ser cobrada está lá tomou distância a Marinho perto dele está Carlos Sanches três jogadores na formação de barreira vai Marinho vai chutar direto para o gol mas a bola sobrevoou o gol do goleiro Gabriel Chapecó acabou não pegando muito bem na bola não é o dia do Marinho é só tiro de gol não está bem no jogo Marinho o Marinho é um bom jogador né Jonathan a gente viu isso no Campeonato Brasileiro de 2020 talvez tenha sido o melhor ano da carreira dele mas não está bem desde que ele voltou da infecção por Covid ele não voltou a jogar em alto nível jogando daquele jeito que a gente sabe que ele tem capacidade de jogar vamos ver Tomara que ele reencontre o seu bom futebol porque é um dos grandes nomes que a gente tem aqui no futebol brasileiro com certeza e agora o Grêmio conseguiu roubar a bola no seu campo de defesa vem tentando carregar Jeromel tentou acionar a frente o Douglas Costa aparece para tirar a Zaga Santista ali com o Jamota sendo tocar o toque de bola agora no meio 27 minutos e 35 o Grêmio vai vencendo ainda pelo marcador de 2x1 vem carregando o Jamota pelo lateral esquerda resolve tocar a bola no meio vai trocando passos da equipe do Santos cai o Jorge inverteu a bola do lado direito conseguiu a bola infiltrada cruzamento Jeromel tira a bola a bola afastada pelo Ferreirinha tocou a bola lá onde ficam os defensores da equipe do Santos que estão no campo de ataque é todo o Santos é todo o Grêmio no campo de ataque no campo de defesa tricolor agora conseguiu a bola infiltrada lá na frente Lopérez a bola tirada pelo pelo xerifão Kahneman e agora tem contra-ataque da equipe do Grêmio quem sabe o Grêmio consegue montar com o Ferreirinha uma bola tirada retardou um pouco a bola fica ainda com a equipe do Grêmio fez a falta falta em cima do Victor Bobson falta favorecido da equipe do Grêmio e o Marcos Guilherme é outro jogador que está apagado principalmente nesse segundo tempo primeiro tempo teve mais destaque por causa até mesmo como tu comentou né saia nos primeiros comentários que o Santos estava sendo mais cirúrgico mas o Marcos Guilherme bem marcado aí não está conseguindo aparecer na partida né é né bem marcado e não é só o fator marcação né mas o time do Santos parou de atacar né o time do Santos não consegue ser cirúrgico ele não consegue ter uma infiltração de bola uma jogada que chegue pelo menos a assustar o Guilherme Chapecó o Santos não conseguiu isso praticamente em nenhum momento dessa segunda etapa o Santos parece que do meio pra frente só jogou no primeiro tempo né até aqui quase meia hora do segundo nada fez a equipe do Santos né então não dá da gente cobrar tanto do Marcos Guilherme nem do Caio Jorge nem do Marinho porque a bola eles não tem sido alimentados pelos jogadores de meio de campo pra mudar essa situação é e agora o Douglas Costa chegou com muita sede ao pote fez falta em cima do Geomota na lateral esquerda ali no campo de ataque da equipe Santista falta favorece a equipe do Santos pra colocar essa bola lá pra dentro da área uma das remotas chances que o Santos teve durante essa partida e agora pode ter aí na bola parada pode ser que pinte o segundo gol da equipe Santista vai lá pra cobrança perto dele o Geomota já pediu pro Carlos Santos cobrar cobrou a bola lá dentro da área nos braços do goleiro Gabriel Chapecó catou firme o goleirão da equipe do Grêmio aproveitou deu aquela caída aquela catimbada quando a gente vai chegando a marca de 30 minutos jogados nesse segundo tempo dois para o Grêmio um para a equipe do Santos lembrando que os gols foram marcados pelo Diego Souza e também pelo Matheus Henrique e o Santos marcou com Marcos Guilherme nessa grande partida que você vai acompanhando na Nel Esportes Rádio quando aproveitou pintou aquela tradicional gol no campeonato brasileiro aí e tem gol no campeonato mas vem chegando o Santos o Santos está tentando marcar o seu Marinho o Marinho ele recebeu é pois é né Sérgio ele recebeu uma bola sucarada ali tá certo que a marcação veio pra cima dele 13 em cima dele mas ele recebeu uma bola que se for que o Marinho das antigas não perdia a bola do Caio Jorge dentro da área ligou pro Marinho mais atrás que tinha era só chutar de primeira e mandar e era um abraço mas ele chutou pra linha de fundo só tiro de gol favorece o goleiro Gabriel Chapecó não é dia do Marinho mas teve dia de outro jogador pelo campeonato brasileiro né Sérgio é teve gol do Rossi ex-jogador do Internacional agora o Bahia vira o jogo pra cima do Atlético lá em Salvador é 2x1 pro Bahia 2x1 pro Bahia o Bahia conseguindo três pontinhos na tabela de classificação outro time o Nordeste aí fazendo fazendo uma boa campanha nesse campeonato brasileiro aí quem sabe teremos grandes times do Nordeste tanto no cenário da Copa Sul-Americana da edição que vem quanto na Copa Libertadores América eu não duvido de nada claro que os grandes podem se recuperar durante a passagem desse campeonato que ainda faltam 32 rodadas mas o Nordeste aí vai começando e muito bem o campeonato brasileiro uma imposição total de Fortaleza é do Bahia então tá ótimo como está a equipe as equipes do Nordeste nessa edição do campeonato brasileiro daqui a pouco a gente vai passar os recadinhos eu vou aproveitar até pra repassar porque a gente não passou no intervalo mas a Isabel Rosa mandou aqui o seu boa noite boa noite Isabel obrigado por mandar seu recadinho o Pedro aí já mandou dar ligurizada obrigado Pedro por estar acompanhando a gente ligadinho aí no jogo entre Grêmio e Santos aí na Nel Esportes Rádio a Mara Saixa e o Pedro que manda super bem aí tá mandando super bem no campeonato internacional na Eurocopa mas vem chegando o Santos daqui a pouco a gente já continua com os recadinhos porque vem chegando o Lucas Braga cruzamento pra dentro da área quase que essa bola sobra quase que fica nos pés do Mattson e era só ele colocar pra dentro das redes a bola ainda fica com o Santos bola dentro da área é oportunidade do Marinho chutar pro gol gol do Santos e não é nada mais nada menos do que um golaço marcado por Marinho camisa número 11 ele recebeu ele teve o espaço Victor Babicin chegou atrasado na marcação e quando o homem tem espaço assim como o Diego Souza ele acaba chugando essa bola chutando ela com efeito e não deu pro Gabriel Babicin defender essa bola que golaço que obra-prima Marinho nome do gol o Santos empata 33 minutos no segundo tempo dois para o Grêmio dois pro Santos sai já provando que eu não entendo absolutamente nada de futebol porque faz poucos minutos que eu disse que não era hoje o Marinho pega a bola do meio da rua e faz isso uma bola com curva uma bola venenosa que foi morrer no fundo das redes do Grêmio nada pôde fazer o Guilherme Chapecó e o Santos que não conseguia infiltrar não conseguia ter jogadas que levassem perigo a meta do Grêmio tentou do meio da rua e do meio da rua colocou no fundo da gaveta o VAR tá revisando alguma coisa mas me parece que o gol vai ser vai ser aí marcado não vai ser anulado por enquanto Grêmio dois Santos também dois pois é e não sei não sei qual seria o questionamento da equipe do Grêmio por causa que a princípio pra mim o lance foi legal né estão tentando ver se alguma coisa na origem da jogada poderia ter ocasionado aí a falta mas a princípio sai já pra mim um gol legal agora estão repassando aqui as imagens não não tem nada de não tem nada de legal acho que vai ser validado sim talvez eles estejam procurando um possível toque no braço mas olhando assim a olho nu eu pelo menos não consegui enxergar no momento em que a bola atravessa a área defensiva do Grêmio o jogador do Santos tenta dar uma casquinha de cabeça me parece que ela pega meio meio no rosto meio no ombro mas acredito que vai ser validado não foi validado tá certo gol do Santos golaço do Marinho deixaram os espaços pra ele o cara converteu dois a dois Grêmio Santos o Grêmio sem continuar sem vencer no campeonato brasileiro agora a equipe do Grêmio já vai tentar ir com tudo pra cima vai tentando carregar a bola Diego Souza infiltrou a bola do lado esquerdo vai pitar o gol do Grêmio Donas Costa não conseguiu dominar a bola ainda fica com o Grêmio Rafinha na entrada da área fez o cruzamento pra dentro da área que chega cabeceando defendeu João Paulo a bola ainda fica com o Grêmio é uma agitação esse final de jogo tá uma agitação danada que vem chegando é o Grêmio buscando o terceiro gol o Grêmio quer ir com tudo o Grêmio quer buscar os três pontos vai tentar fazer a inversão de bola agora procurando o Rafinha aqui do lado direito conseguiu acionar o Douglas Costa Douglas Costa na marcação dele está o Giamota ele aproveita domina tenta brincar com a marcação conseguiu passar pelo Giamota vai tocar a bola na entrada da área Diego Souza não conseguiu dessa vez não foi a dele a bola foi pra linha de fundo só reposição bola favorece o goleiro João Paulo mas a defesaça que fez o João Paulo aí olha realmente foi brilhante não conseguiu aproveitar o Grêmio mas mérito também do João Paulo na defesaça do quase pintou o gol de cabeça sai já é defesaça do João Paulo uma cabeçada ali praticamente a queimar roupa em cima dele sem muito tempo de reação vai segurando a bronca aí o João Paulo que assumiu a missão de substituir o John goleiro do Santos que está se recuperando de um entorce no tornozelo e que bom esse entorce pelo menos em lances como esse a torcida do Santista deve estar pensando nesse momento porque foi uma baita uma defesaça que fez o goleiro da equipe do Santos uma defesa fundamental porque pintaria o terceiro gol ali aí aquele tradicional banho de água fria quando está conseguindo está indo atrás de um resultado você consegue ele e logo em seguida acaba tomando gol então conseguiu fazer uma baita defesa ali o goleiro do Santos agora vem tentando carregar a equipe do Grêmio o Grêmio é quem tem a pressa o Grêmio é quem está jogando em casa e é o Grêmio que precisa dar uma resposta nesse campeonato brasileiro e agora foi marcada mais uma falta a falta do Diego Souza em cima ali do marcador da equipe do Santos falta já foi cobrada a equipe do Santos que tenta tocar teve que ir com a bola atrás com o goleiro João Paulo essa bola olha cuidado com essa bola enforcada bola tocada na esquerda vem tentando carregar a equipe do Santos bola sendo tocada pelo Pérez acabou perdendo a bola olha a equipe do Santos ateando consegue recuperar a bola no Giamota Giamota tocou a bola para o Carlos Sanches tocou a bola aqui na esquerda Lucas Braga tentando na marcação dele está o Rafinha mas ele consegue carregar com liberdade cruzou dentro da área tira a equipe do Grêmio a bola vai sobrar com o Douglas Costa que toquezinho do Douglas Costa ele é enjoado vem tentando carregar ainda a bola agora o Douglas Costa conta três marcadores e aí Douglas Costa e aí Raio qual é que vai ser jogou a bola no meio tocando a bola para o Matheus Henrique chutou em cima e o pessoal está pedindo ali um toque de braço do jogador da equipe do Santos mas a princípio não houve nada segue o jogo a bola sendo carregada com o Santos 38 minutos e meio você já pode começar a votar aí no craque moleiro treinado já passamos dos 35 vote no craque moleiro treinado da partida no final da transmissão o Saiga e eu vamos escolher aí quem vai ser o craque dessa partida que por enquanto não é Saiga não tem como votar ou tem Saiga Olha está bem difícil a gente pode citar o Marinho que pegou essa bucha do meio da rua tem o Diego Souza que é um jogador fundamental para o Grêmio não só com os gols mas o pivô para mim ninguém faz um pivô melhor do que o Diego Souza hoje no futebol brasileiro tem o Camacho que foi um jogador importante para esse meio de campo a partir da ausência do Alisson são muitos nomes está difícil essa votação muito complicada realmente e agora vem carregando é a equipe do Grêmio Rafinha tocou a bola para Douglas Costa do lado direito tentando carregar conseguiu um lindo passo para o Rafinha cruçamento da área é para a cabecinha tocou a bola no meio o Lucas Braga quase mandou contra acabou afastando a equipe do Santos volta a bola com o Cânimo Cânimo para Jeromel Jeromel para para Victor Bobson Victor Bobson para Rafinha Rafinha Douglas Costa joga a bola no meio vem tentando carregar a equipe do Grêmio troca de passos efetivos agora Ferreria taca a bola tocou a bola para Diogo Barbosa Diogo Barbosa tentando especilhar na marcação de dois vai tentando conseguir conseguiu carregar é oportunidade do Grêmio cruzamento dentro da área tira de calcanhar o jogador da equipe do Grêmio da equipe do Santos volta ainda com a equipe do Grêmio não conseguiu fica com a bola Ferreiro Marinho o autor do golaço segundo gol do Santista e conseguiu receber aquela tradicional falta deixou o corpo para ele falta marcada falta favorece a equipe do Santos no seu sistema defensivo mas perdeu a oportunidade ali o Thiago Santos na oportunidade de acabar marcando o terceiro gol mas méritos na defesa do Santos e o ataque do Grêmio está em ímpeto será que a água mole em pedra dura tanto bate até que fura ou vai permanecer no 2x2 o que será que vai acontecer e sai já olha o Grêmio assim como em praticamente todo jogo segue sendo melhor do que o Santos e é até difícil a gente falar isso para quem chega agora e olha o placar 2x2 mas sim o Grêmio foi superior ao Santos em praticamente toda a partida e se eu tivesse que chutar que sai mais um gol seria do lado do Grêmio mas vai que daqui a pouco alguém pega outro chute daquele do meio da rua né Jonathan então melhor a gente ficar quieto e aguardar aí os próximos 5 minutos é vai que o Marinho daqui a pouco estava no mode off vai que ele esteja no mode on daqui a pouco então tudo pode acontecer ainda nessa partida e vem carregando é a equipe do Santos acabou atrasando muita bola e o Grêmio que sai do contra-ataque que linda montagem de bola da equipe do Grêmio mas o Ju Bandeirinha já está marcando a sinalização de impedimento do ataque tricolor ali e agora o Thiago o Thiago Nunes vai querer ir com tudo vai colocar Ricardinho e também Gio Pierre na equipe do Grêmio vai fazer o certo o Thiago Nunes tem que ir tudo para cima porque precisa buscar os 3 primeiros pontos né Sajá é não tem muito o que fazer o Grêmio tinha 0 pontos na tabela nesse momento ele tem 1 ponto ele continua na lanterna do campeonato então ele precisa mudar ele precisa ir para cima porque daqui a pouco vai começar a ficar difícil de recuperar né a gente tem vários exemplos de times grandes que quando chegam na zona de rebaixamento a gravidade muda né parece que o peso da camisa te puxa para baixo então o Grêmio precisa ficar ligado nisso é sexta rodada receio mas campeonato brasileiro para time grande atrás do erro e vem chegando a equipe do Santos lateral esquerda Lucas Braga cruzamento dentro da área pode pintar o gol sobrou a bola ainda na entrada da área a bola jogada mais atrás olha o chute defendeu Gabriel Chapecó estava pintando o gol da virada estava pintando o gol da virada mas se o Caio Jorge não contava com a famosíssima defesa de Gabriel Chapecó mandou a bola para a linha de fundo escanteio para a equipe do Santos mas tem alteração na equipe do Grêmio vamos com as alterações sai já é vai pintar já a primeira alteração vai sair o Matheus Henrique com a sete para a entrada do Jean-Pierre camisa número oitenta e oito e vai sair com a vinte e nove o Diego Souza para a entrada do quarenta e cinco o Ricardinho as trocas do Thiago Nunes na equipe do Grêmio é está colocando sangue novo o técnico gremista o equipe do Santos segue carregando a bola depois daquele escanteio não deu nada certo mas o Santos ainda que está no campo de ataque começa com sentir o gostinho do jogo o gostinho que pode fazer o crime agora fez o cruzamento para dentro da área mas há muita reclamação e agora o Fernando Diniz estava marcado ali a lateral mas essa bola não saiu ela estava indo em cima da linha e tomou o cartão amarelo o treinador Fernando Diniz é que o Fernando Diniz e sua passagem pelo Atlético pelo São Paulo agora pelo Santos não tem um jogo pelo menos ele não consegue ficar cinco partidas sem tomar um cartão né Saiga é né eu não sei o que é mais difícil para ele abrir mão da saída de bola com os zagueiros e o goleiro ou ficar cinco partidas sem levar pelo menos um cartão amarelo o Diniz ele é um técnico um tanto quanto sanguíneo né não só com os jogadores mas também com a arbitragem acabou amarelado ali é amarelado então o treinador da equipe Santista a equipe do Grêmio ainda segue carregando a bola 44 minutos e 20 do segundo tempo o Grêmio ainda tem um tempinho daqui a pouco a gente vai saber o período já cresce o Clânimo recuou a bola para o goleiro Gabriel Chapeco e essa bola enforcada quase 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 que essa bola acaba entregando a rapadura ali o goleiro Tricolor agora vai tentando carregar a equipe do Santos Santos pelo lado esquerdo está no campo de ataque o Lucas Braga encarou a marcação acabou recuperando o Jeromel Jeromel tocou a bola à frente a bola fica com a equipe do Santos carregando a bola vamos chegando a próxima marca de 45 44 minutos e 52 2x2 em um super jogo na Arena do Grêmio o Grêmio continua com o tabu de não vencer o jogo não vencer o Santos dentro da sua casa desde 2018 na última vitória foi o 5x1 que aplicou no Campeonato Brasileiro lá na quinta rodada naquela ocasião e agora a equipe quando o Grêmio voava de dois gols do Everton principalmente o Everton Cebolinha o Grêmio voava em 2018 em 2017 também então a equipe é o Michael estava inspirado também naquela partida então foi um passeio da equipe tricolor na sua arena mas quem tem predomínio no número de vitórias é a equipe Santista que está tentando aí buscar a sua quadragésima vitória se eu não me engano em confrontos com o Grêmio e o juiz acabou dando hora extra daquilo ali não é acréscimo é hora extra essa hora 11h20 da noite 5 minutos de acréscimo é para fazer serão hein Jona é 5 minutos de acréscimo então vamos até 50 minutos é como diria Vinícius Alves abraço para o Vinícius se estiver acompanhando aí mas é como ele disse quinta-feira quinta-feira de noite o jogo era às 9h30 da noite já passamos do horário das 11h15 da noite isso não é isso não é acréscimo é hora extra então tem que ver se vai ser apago a decisão ou não noturno mas tudo bem vem chegando a equipe do Grêmio agora no contra-ataque tira de qualquer maneira apagou interceptando ali o goleiro João Paulo ali não quis saber de brincadeira jogar a bola para a linha lateral o Grêmio está no campo de defesa Jean-Pierre a bola tocada para o jogador Rafinha Rafinha acabou interceptando a bola a equipe do Santos volta ainda com o Grêmio agora o Grêmio troca passes vai tentando chegar Victor Bobson vai fazendo uma boa partida fez a inversão de bola para o Diogo Barbosa tracionado pelo lado esquerdo fez o cruzamento lá para dentro da área tentando o Jean-Pierre acabou só escorando ali o Jean-Motta é escanteio para a equipe do Grêmio com os 47 minutos aí e o Jean-Pierre camisa número 88 os dois infinitos vai para fazer a cobrança vai lá Jean-Pierre na cobrança tentou o cabeceio ali mas não deu certo a bola ainda fica com a equipe do Grêmio acabou saindo mal Jean-Paulo mas conseguiu lateral a equipe do Grêmio foi esperto foi esperto ali o jogador o jogador da equipe do Grêmio vai lá Rafinha jogou a bola mais atrás para Douglas Costa Douglas Costa bem marcado jogou a bola para Rafinha cruzamento dentro da área na inversão de bola vai chegar de trás é oportunidade Ferreria chutou para fora não é o dia não era o dia do Marinho mas não é o dia do Ferreria o Ferreria acabou jogando a bola para a linha de fundo depois de receber um belo cruzamento lá do Rafinha ele teve todo o espaço para meter essa bola para dentro das redes só que ele acabou jogando para a linha de fundo se safou o Santos e não aproveitou o Grêmio sai já é, não aproveitou tentou procurar o ângulo por ali não foi feliz na conclusão por enquanto 2x2 e com esse placar o Grêmio segue na lanterna do Campeonato Brasileiro olha o passe errado do goleiro vem chegando a equipe do Grêmio tentou a bola para Douglas Costa consegue a zaga interceptar mas agora está marcado seleção de impedimento o goleiro João Paulo que tinha defendido uma ali quase entregou a rapadura mas pode concluir sai já é né esse empate por enquanto deixa o Grêmio ainda na lanterna do campeonato a diferença é que não mais com 0 pontos agora com 1 ponto na tabela de classificação mas continua segurando a lanterna do Brasileirão 2021 é verdade segurando aí a lanterna e era tudo que o Grêmio não queria o Grêmio que saiu duas vezes à frente no marcador e uma vitória ia bastar para o Grêmio chegar na décima sexta colocação saída da zona de incômoda mas ainda tem tempo 49 minutos é o último giro do ponteiro é a oportunidade do Grêmio pode ser o terceiro gol pintando Victor Bobicin é agora é o momento ele demorou ele demorou para jogar a bola para o Douglas Costa e se não era o terceiro gol pintando e agora tem uma falta para o Santos no meio do campo e o Santos tem o que zero pressa para fazer a cobrança mas olha Victor Bobicin tinha tudo para tocar para o Douglas Costa e não aproveitou era a chance do Grêmio fazer o terceiro era a chance do terceiro e talvez o Bobicin tenha errado uma das poucas coisas que ele não poderia ter errado na noite de hoje a chance mais clara de construção do terceiro gol e ele demorou demais para tocar a bola segue será que a banca vai pagar porque tem Lucas Braga entrando dentro da área bola tirada nos pés dele consegue ali a bola ainda tem fome de bola Douglas Costa tocou a bola para a GPR é o último giro do ponteiro e fez a falta falta no círculo central mesmo do gramado falta do Marinho recebeu o Canário Belga agora o Marinho foi com tudo ali o pessoal aproveitou e já encerrou o jogo fim de papo termina o seu Caio Max Augusto Vieira do Rio Grande do Norte apita pela última vez 2x2 nesse grande jogo Marinho tomou cartão amarelo é verdade mas Diego Souza marcou o Matheus Henrique marcou o Marinho marcou o Marcos Guilherme marcou e a gente teve um 2x2 num super jogo dado se a circunstância seja mesmo que não seja um resultado favorosa a equipe do Grêmio foi um grande jogo que a gente pode acompanhar na Arena do Grêmio não foi um resultado favorável ao Grêmio é um resultado que tudo bem somou um ponto mas deixou de somar dois e um ponto para o Lanterna do campeonato que tinha zero não adianta muita coisa o Grêmio segue como Lanterna foi um bom jogo foi mas foi um jogo onde o Grêmio jogou talvez três vezes mais do que aquilo que o Santos se propôs a jogar o Santos foi cirúrgico no lance do gol do Marcos Guilherme e contou com um chute um minimício aleatório como o Marinho gosta de chamar um chute do meio da rua que ele engatou de primeira e acabou guardando Jonathan o Grêmio precisa reagir mas nem tudo são notícias ruins o Grêmio foi melhor hoje do que nas suas partidas anteriores para mim talvez esse Grêmio Santos tenha sido a melhor partida do Grêmio no campeonato brasileiro o Grêmio conseguiu dessa vez óbvio que o resultado não veio mas o Grêmio jogou bem o Grêmio propôs o jogo o Grêmio construiu as suas jogadas poderia sim ter saído com a vitória e merecia a vitória mas o Santos usou das armas que tinha e teve um pouquinho de sorte também para arrancar levar esse pontinho lá para a Vila Belmiro tá certo tá aí o Saixa falando para o Boleiro Treinado siga no Instagram arroba o Boleiro Treinado entre e informe e vire o Boleiro e também Radistoner a sua conexão com o Mundo do Rock acesse www.radistoner.tk Saixa vamos escolher o craque boleiro treinado da partida então agora temos a marca de 11 horas e 26 minutos da noite daqui a pouco vamos para o dia 25 de junho no finalzinho de junho daqui a pouco é julho graças a Deus a gente tem notícias boas que a vacinação vai ocorrer já tem a previsão até o dia 20 de setembro e isso é uma ótima de uma notícia mas vamos para a escolha do craque boleiro treinado da partida nesse jogo entre Grêmio e Santos qual a tua opinião Saixa eu vou de Diego Souza porque o Diego Souza ele marcou o gol dele ele deu assistência para o gol do Matheus Henrique e ele é um jogador hoje indispensável para o Grêmio eu falei isso durante a transmissão e volto a repetir ele faz o melhor pivô do futebol brasileiro para mim não tem outro jogador no futebol brasileiro que consiga fazer um pivô com a qualidade que faz o Diego Souza Jonathan tu citou as boas notícias o andamento da vacinação queria aproveitar aqui para mandar um abraço para dois amigos meus a Indy a Indyara Freitas que participa seguido aqui com a gente e o Charles que também já participou algumas vezes aqui mandando recados ambos se infectaram com a Covid-19 algumas semanas atrás deixar aqui os desejos de melhoras e de muita saúde para eles então também desejo principalmente para a Indy que sempre acompanhava não importava o jogo se era Grêmio Inter se era Campeonato Internacional se eram outros times do nosso interior um abraço para a Indy um abraço virtual para a Indy e saudações de melhoras que vai dar tudo certo e ela vai conseguir sair o quanto antes dessa situação e que a vacina chegue o quanto antes para todo mundo para a gente não ter mais perdas quanto menos perdas melhor aí e que atitudes sejam tomadas porque está vindo aí o ano de 2022 e tem que ser o ano da renovação tem que ser o ano para mudar uma situação aí que não dá mais para aguentar vamos ser bem sinceros vou contigo no craque boleiro treinado da partida Diego Souza então escolhido mais uma vez nas plataformas da Neosportes Rádio Diego Souza o craque boleiro treinado da partida nesse 2x2 do Grêmio em cima da equipe do Santos vamos repassar então como é que ficou a tabela de classificação nesse momento a gente tem os 4 primeiros Red Bull Bragantino 14 Atlético Paranense 12 Fortaleza 11 Bahia 11 Bahia venceu e figurou os 4 primeiros Palmeiras tem 10 e Atlético Goianiense tem 10 novidade aí no G6 da competição o Internacional que agora obrigado obrigado por ter tirado a tela aí né agora ajuda aqui não tem problema ajuda bastante né o décimo e décimo terceiro lugar o Internacional tem 8 pontos na tabela de classificação e coladinho ali com ele o Juventude décimo quarto colocado com 6 pontos a equipe do Jaconeiro aí fora da zona de abaixamento quem tá na zona de abaixamento nesse momento é o Grêmio que só tem 1 ponto em 4 partidas jogadas aí são 1 ponto em 12 né insuficiente esse marcador da equipe do Grêmio poderia ter saído do Z4 mas não deu mas como o Ságio disse atuou bem na partida teve seus grandes destaques aí se imaginasse que o Grêmio ia fazer o terceiro gol nesse segundo tempo que foi de total predomínio em que o Santos só veio começar a jogar a partir dos 30 minutos da segunda etapa e principalmente depois que fez um gol de empate com o Marinho começou a dar uns ares aí de que poderia virar a partida mas Gabriel Chapecó e também o João Paulo os goleiros reservas das duas equipes aí brilharam também e tornaram o jogo cada vez melhor e mais saboroso de se acompanhar aqui na Nel Esportes Rádio Ságio considerações finais antes da gente encerrar a nossa jornada agradecer o pessoal que teve com a gente e tentar de alguma forma tranquilizar o torcedor do Grêmio a gente olha para a tabela o Grêmio tem um ponto o Cuiabá é o primeiro fora com três não é desesperadora a situação do Grêmio Pedro quer dizer o Ságio só deixa eu agradecer o Pedro porque o Pedro está aqui na outra parte na outra parte aqui Pedro obrigado viu Pedro já colocou o craque-boleiro treinado aqui da foto só para ilustrar o craque-boleiro treinado aí o Diego Souza pode complementar é a sexta rodada o Grêmio com uma vitória na próxima rodada sai da zona de rebaixamento mas ajuda ainda o fato dele ter um confronto direto com o Cuiabá então não é desesperador na noite de hoje o Grêmio já deu sinal de melhoras e esse é o primeiro passo que tem que ser dado acredito sim numa reação do Grêmio torcedor do Grêmio pode respirar aliviado agradecer quem acompanhou a gente um beijo um abraço cuidem-se bem eu também quero agradecer vocês a todo mundo que acompanhando aí do 2x2 fantástico jogo na arena do Grêmio a gente vai ficando por aqui lembrando que a Neosportside aí é sempre para dar que serve se telecomunicações e informática soluções e centrais VoIP para comunicar você com o Novo Mundo ligue 30619797 boleiro treinado siga no Instagram arroba o boleiro treinado entre em forma e vire um boleiro Rádio Stoner a sua conexão com o Mundo do Rock acesse www.radio.com.br www.radio.com.br a gente volta na próxima partida vai acontecer somente no sábado às 4 horas da tarde você não pode perder tem em Itália e Áustria a Eurocopa tomando as suas imensidões de oitavas de final de competição que maravilha que delícia vocês vão acompanhar junto com a gente eu e o Vinícius Alves ou o Vinícius Alves com o Saixa retornamos no sábado também só que às 7 horas da noite com o Esportivo e Caxias Série D do Campeonato Brasileiro pra agitar pra tomar aquele vinhozinho no sábado de noite a gente espera você lá um abraço beijo se cuidem a pandemia não acabou e claro né vamos respeitar os protocolos sanitários e se cuidem gente os seus familiares agradecem e todo mundo também até a próxima tchau fui